Muito boa pergunta, porque, ah, então eu vou ter o risco? O bebê pode nascer antes do tempo, prematuro, pode ter um aumento do peso, a gente pode ter alterações neurológicas no neném, e pra mãe a gente pode ter um aborto precoce, a gente pode ter alterações glicêmicas e alterações trombolíticas nessa mãe também, e outras questões. Então, é risco, é gestação de alto risco, tanto pro neném, tanto pra mãe. Às vezes a gente vê aqueles bebês de 6 quilos, normalmente são bebês que nascem de mães diabéticas? Geralmente criança com muito peso é a primeira causa de diabetes gestacional. E pode ser uma criança que tenha diabetes na infância também ou não? Aí já não. Então a mãe pode ter uma chance maior, mas a criança não, porque toda essa parte metabólica, ela é... A gente tem um tipo de diabetes da criancinha que chama MODE, que aí é do cromossome, é uma alteração genética, mas não tem a ver com diabetes gestacional. Ah, que bom. Mais perguntas aí? Uma pergunta forte aqui é a Maria Lúcia. É a última, inclusive. A diabetes pode levar à morte, doutora? Nossa, a gente, né, faz de tudo pra gente ter um controle diabético, não só pra evitar a morte, que sim, isso aumenta o risco cardiovascular, mês e final, que é ter um infarto fatal e ter um AVC. Mas o diabetes, o que a gente mais quer de vocês, é um controle pra qualidade de vida, pra vocês terem bom sono, bom trabalho, bons amores, boa vida, rotina, rotina normal, sem ter restrições graves, sem ter uma perda de visão, uma amputação, um problema que você vai limitar ainda mais a tua vida. Então, a gente evita, sim, o risco de morte final, mas a gente quer muito mais é a qualidade de vida. E, gente, essa história de tomar chá pra isso, chá pra aquilo, converse sempre com o seu médico. A gente sabe que, muitas vezes, as ervas podem ser usadas, mas com orientação médica e junto com algumas medicações, pode dar um efeito contrário do que se deseja, né, Maite? Nossa, chá, você sabe que vários remédios vêm de plantas, vêm de substâncias naturais. Se você toma mais, isso pode. E o remédio que a gente usa muito agora, que é o remédio que tira açúcar pelo xixi, ela é um mecanismo fantástico. Veio de gliflosinas, que é da macieira, da casquinha da macieira. Então, olha só, remédios muito importantes vêm da natureza. Então, converse com o seu médico, até os chazinhos que você toma, tá? Vou passar pra vocês os contatos, a doutora Maite, que é endócrino, arroba Maite, underline médica. Lá você tem muitas informações, Maite está sempre falando lá sobre congressos, avanços da medicina. Não esquece que o Maite é com TH, tá? Underline médica. Obrigada mais uma vez, viu, minha amiga? Até a próxima. Um prazer. Sempre nosso. E você de casa, quer sugerir um tema para os nossos bate-papos médicos? Fique à vontade também. É só a hashtag Melhor da Tati, que no ano dá a sua sugestão. Não é mesmo, Sampaio Alex? É isso aí, chefe, Flamada. Cátia Fonseca, arroba Cátia Fonseca, maravilhosa. Arroba Rafael Percina, né? É isso mesmo. Tem foto de surpresa dele lá. Fica a gente nas redes sociais, arroba Melhor da Tati. E fica agora com o melhor apresentador do mundo, que é o Datena. Beijo, até amanhã. Olá, boa tarde, meus amigos e minhas amigas da Band em todo o território nacional. Pode entrar aqui. Aqui a gente tem notícia pra caramba. Um abraço à nossa Cátia Fonseca, melhor apresentadora, disparado na televisão brasileira, com o Rodrigo, com uma grande equipe, muito bacana. Esse papo do diabetes aí, achei muito importante. Uma doutora, esse papo do diabetes. Eu que sou diabético há muito tempo, sei disso, né? Onde estão os repórteres da Band, hein? Onde estão os repórteres da Band? Cadê os repórteres da Band? Vamos aí com o Marcelo Moreira. Pois não, Marcelo Moreira. Boa tarde, Datena. Boa tarde a todos. A Polícia Civil aqui de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, prendeu quatro integrantes de uma quadrilha que, além de assaltar residências de luxo, Datena, ameaçava arrancar dedos e orelhas das vítimas que não quisessem fazer ali transferências via Pix ou entregar objetos de valor, Datena. Olha, rapidão, vai. Giovana de Boer, destaque da Giovana de Boer em movimento. Oi, Datena, uma boa tarde pra você e a todo mundo que nos acompanha. Quase quatro meses depois das fortes chuvas que devastaram o litoral norte, hoje São Sebastião volta a registrar alagamentos e deslizamentos de terra. Ó, Yasmin Baixu, rapidão, é frase. Direto no rio, Yasmin Baixu. Oi, Datena, muito boa tarde a você. A polícia civil segue atrás do Bruno Rodrigues, apontado como o mentor da morte do ator Jeff Machado. Diz que denúncia oferece agora uma recompensa de mil reais por informações que ajudem a encontrá-lo, Datena. Um grande vagabundo que era amigo do cara, mas na realidade é o principal suspeito e o único suspeito de matar o ator Jeff Machado. Frase com o Lucas Matins. Tá chovendo pra caramba lá na Baixada Santista. Foi decretado o estado de atenção desde ontem pela defesa civil do Estado. Pois não, Lucas Matins, rapidão, frase. Chovendo muito, Datena. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Brasil. Gente, pra se ter uma ideia, em alguns pontos de São Sebastião, foram 142 milímetros de chuva em 24 horas. É muita chuva e o clima de tensão e medo aqui na cidade. Olha a quadrilha do Pix que amarrava e torturava vítimas. Vai pra cadeia. Vamos ver a reportagem do Marcelo Moreira abrindo o Brasil Urgente de hoje. Põe na tela, meu amigo Mui. Jovens, agressivos e intimidadores. Esses criminosos chegavam a fazer um assalto à residência. Dia sim e o outro também. Ágeis em segundos, eles conseguiam acesso a imóveis de luxo. Nem o muro alto ou cerca elétrica era dificuldade para esses bandidos. Em pouco tempo, com ferramentas apropriadas, a quadrilha tinha acesso ao interior da casa. Não era à toa que eles preferiam atacar durante a madrugada e assim pegar os moradores sobre a cama. Vulneráveis, sem tempo para uma reação e amedrontados. Eles invadem a residência. Geralmente, o número de quatro pessoas entram na casa. Um outro roubador fica do lado de fora no veículo, aguardando a saída. E, enquanto isso, as vítimas vivenciam verdadeiros momentos de terror. A investigação começou a partir do assalto à casa de uma família de orientais em Mogi das Cruzes. As vítimas foram amarradas, amordaçadas e ficaram presas num dos cômodos do imóvel de luxo. Enquanto faziam ameaças de morte e torturas, os bandidos roubaram joias, dinheiro, relógios e obrigaram as vítimas a realizarem transferências bancárias via Pix. De acordo com a investigação, quatro criminosos entraram na casa. Enquanto isso, um quinto integrante do grupo ficou no carro, observando a possível aproximação da polícia. A delegacia de Mogi das Cruzes descobriu roubos desses bandidos também em Atibaia, Jundiaí, Jacareí e São José dos Campos, no interior do estado e em áreas nobres da capital paulista. Da Atena, de acordo com a polícia, o bando dava preferência a famílias de origem oriental e usava as redes sociais para escolher as vítimas, de acordo com o poder aquisitivo e financeiro das pessoas. Mas que calamidade! Ameaçavam cortar dedos e orelhas das pessoas, ameaçam jogar fogo das pessoas. Nem dentro de casa você tem mais tranquilidade. Na rua eles te perseguem, te batam, atirem você e dentro de casa promovem verdadeiro horror, né? Quando não matam, velhinhos, aquela senhora de 84 anos, aquele senhor de 100 anos e muitos mais. Desmanche o clandestino, onde é isso, Felipe Garrafa? São Bernardo do Campo tem um preso aí. É moto com peça manchada de sangue, o que tem de quadrilha que rouba a bota e mata, não tá no gibi, hein, ô Felipe Garrafa? E essa daí é uma arma de brinquedo, por exemplo, da Atena. É, de brinquedo, mas não é só arma de brinquedo, né? Eles usam arma de brinquedo de vez em quando, mas a maioria é de verdade e mata pra caramba, né? Mata demais, aí pelo menos três motos roubadas e outras peças também de motos já desmanchadas encontradas nessa casa em São Bernardo, da Atena. Olha que coisa, hein, tem placa da moto aí. Bota o roubado, ô Felipe Garrafa! Pato roubado em São Bernardo começou durante uma abordagem e aí o abordado ali já foi detido, inclusive. Cadê a placa da moto, que outro dia nós botamos a placa da moto aqui imediatamente. Quando a gente ligou pro cara, a gente localiza a moto aqui, mas quando ligamos pro cara, o cara já tava ouvindo a gente, né, Garrafa? Tava ouvindo, ele já sabia tudo que a gente queria aqui, que ele falou, eu já sei que o da Atena quer falar comigo, tô assistindo o programa, pô. Que placa é essa, ô Garrafa? Essa aí é aquela placa Mercosul, essa moto roubada, já vou identificar aqui quando que foi roubada, da Atena. Bom, e já já vamos tentar achar o cara que deve estar ouvindo a gente. Essa é outra placa, ô Garrafa? Essa já é mais uma também, essa é Mercosul também. É uma placa pra caramba, hein, roubo de moto. E atrás dessas motos, normalmente, tem gente morta, né? Já mataram de gente ultimamente. Lembro daqueles dois policiais e muito mais gente que é roubada e morta por esses caras que atiram primeiro pra perguntar depois. Deslizamentos e ruas alagadas, fortes chuvas voltam a atingir a cidade de São Sebastião, no litoral norte. Giovana de Boé, da Tela da Band, me ajuda aí, ô Boi. Aí, ó, os pães de barra da pia aí no chão, aí, ó. A água deve estar vindo, tá dedicado por aí, ó. Quatro meses depois da tragédia que devastou o litoral norte de São Paulo, fortes chuvas voltaram a atingir São Sebastião. É tudo molhado, ó, o pochão que o Matheus tava dormindo no chão. Eu que assustei com a chão do Matheus, ele tava nem vendo. Então, a água hoje aqui tá batendo no joelho, cara. Olha como que tá a situação do Raízes aqui, ó. Eu não consigo chegar com o carro na rua de vocês, tá vendo, ó. Tá tudo cheio d'água, cara. Deslizamentos de terra voltaram a ser registrados ao longo da estrada que liga o centro a bairros anteriormente afetados, como a Vila do Saí. Isso aqui é Barra do Saí, ó. Barra do Saí, ó. Vamos ver se vai engolir o meu carro aqui. Ó, esse condomínio aqui, ó. Travou toda a entrada de água aqui, ó. Casas, comércios e ruas foram inundadas. A Vila da Baleia, Juqueí e a própria Vila do Saí voltaram a ser novamente os bairros mais atingidos. Em fevereiro, 64 pessoas morreram em um deslizamento de terra no Saí, no que foi classificado como o maior evento climático da história do país. Essa aqui é uma outra casa, que a gente fala na altura do muro dela. Lá embaixo, a gente pode perceber que a lama tomou conta. Roupa, iogurte, telha, é... É des... Eu não tenho nem palavras para descrever isso aqui, ó. Aqui, Dornelles, é um banheiro. Foram mais de 600 milímetros de chuva em 12 horas. O normal para o mês inteiro de fevereiro é de 300. Ou seja, choveu dois meses em menos de um dia em São Sebastião. Agora, com a volta da chuva intensa, moradores que ainda não tiveram uma resposta do governo nem da prefeitura ficam ainda mais apreensivos. A Defesa Civil elevou o risco de moderado para alto o deslizamento de terra na cidade. Está descendo mais, cara. Está descendo? Está? Está caindo mais ali? Ah, aqui, ó. É, está caindo mais, cara. Olha, já que ele botaram o chama aqui, o Lucas Martins está lá ao vivo. E vai dar detalhes do litoral e de não só o Lucas Martins, como também a Giovana descendo também em deslocamento. O que é isso aí? Tem barreira? Foi queda de barreira? O que é isso, Lucas Martins? Rapidão, vai. Da Atena, teve muita queda de barreira, a gente desceu pela Rodovia dos Imigrantes e veio pela Rio Santos até este ponto que a gente está, Vila do Saí. São vários pontos de queda de barreira da Atena e o pessoal está trabalhando para evitar que a pista seja bloqueada totalmente. Tem pista bloqueada onde? Quais são as pistas bloqueadas aí em direção ao litoral norte de São Paulo? Parcialmente bloqueadas, Da Atena, na altura de Juqueí e também na altura da Vila da Baleia. Os Martins, Felipe Garrafa, tem mais informação, põe na tela grande isso aqui, tem mais informação de pista bloqueada aí, Garrafa. Não há mais bloqueio, somente no trecho de São Sebastião, Da Atena, mas nesse momento a Defesa Civil, já ao longo da semana também, já mandando vários sinais de alerta para a ressaca no mar do litoral sul de São Paulo, Da Atena. O que? Ressaca onde? No litoral sul e também no litoral norte. Ressaca no litoral sul e no litoral norte, dos dois extremos. O mar está avançando para as cidades, é isso? Principalmente ali na região de Ilhabela e São Sebastião, neste momento é o ponto que chama mais a atenção da Defesa Civil. Mudando completamente, desbanche foi derrubado. Quem é que derrubou o desbanche aí? Que polícia que foi? Aí foi a Guarda Municipal de São Bernardo do Campo. Guarda Municipal de São Bernardo, lá do Orlando Molando? É, dele mesmo, Romu aí, Da Atena. Um monte de boto aí. Conseguiu localizar os caras da placa? Não, ainda não. Ainda não conseguimos encontrar tanto essa placa quanto das outras duas também, Da Atena. Daqui a pouco tem sequência do Brasil. Gente, me aguarde aí que eu volto já já, rapidão. Quem é que está aí? É o Ricardo, é? É, por gentileza, Rodolfo, dedo no botão. Vambora, voltamos já. O que você está fazendo aí? Você ainda não baixou o Band Play? É de graça, você sabia? Band Play chegou pra você não perder nada, nenhum detalhe. Tem os programas da Band. Filmes, documentários. Programas pra toda a família. Podcast é no Band Play. Pra ficar bem informado, é só dar play nas nossas rádios. Masterchef também tem. Dá pra acompanhar o seu reality pelo aplicativo. Band Play. A Play não tem preço. Caneta é um drible por baixo das pernas. Chapéu por cima da cabeça. Cartola é o dirigente do clube. Pipoqueiro. Bom, deixa pra lá. Banheira é feio, mas às vezes necessário. E frango. Esse nem pensar. Bom mesmo é na gaveta. Futebol é a nossa língua. Campeonato Brasileiro Série B. Mais paixão nas quatro linhas. Você sabia que no Band Play dá pra assistir ao Faustão na Band ao vivo? Pelo celular, pelo tablet, pelo computador, onde você quiser. E o melhor de tudo é de graça. Baixe o aplicativo agora. Band Play, dar play, não tem preço. Você já conhece o novo portal da Band? Não? Se eu jurei um do... Estamos de cara nova, mas com conteúdo de qualidade de sempre. Acesse agora e confira toda a nossa programação. Da TV e rádios. São notícias do Brasil e do mundo. Tem também bastidores dos programas, notícias dos famosos e receitas deliciosas. Sem falar nas transmissões de jogos, das corridas de Fórmula 1, comentários exclusivos. Ufa, é muita coisa. Acesse o site aí, band.com.br. Tudo isso em um só lugar, aquele que você já conhece. Band.com.br. Oh, meu Deus! Não! Porque eu acredito que eu sou o melhor. Sim, fantástica recuperação, Lays. Isso é um resultado incrível para todos. Obviamente não é suficiente. Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Eu espero que isso. Tenilson, sabia que o jogo aberto está no Bungie Play, né? Claro, todo mundo está comentando. Eu já baixei o meu. Dá para assistir pelo celular, pela TV, pelo tablet ou computador. Quando e onde quiser. E você sabe que é de graça. É só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e pronto. Bora assistir a gente lá. Bungie Play. Dá play, não tem preço. Hum, com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal. Mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Ban de Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs de onde? Da Band, é claro. A Band é o canal das lutas. O maior evento de MMA do Brasil está aqui. É garra, é vontade, é força para vencer. Os melhores lutadores nacionais frente a frente no SFD. Senhoras e senhores do Brasil! E também a elite do octógono mundial. Implacável! Duelos eletrizantes. Fim de luta! UFC. Adrenalina, emoção e muita trocação na Band. Eles estão prontos para superar limites. Para encarar cada curva nas pistas mais desafiadoras. Os melhores do mundo desejam a vitória. E nem mesmo o medo será capaz de frear esse sonho. O esporte mais importante. Estamos de volta com o Brasil, gente. Para você, o Ed Gipeiro faz barulho. Faz barulho aí, o Ed. Família na mira de fuzil. Bandidos fazem banquete após assalto. Mais um detalhe acaba com a festa. É o destaque do Felipe Rafa. Faz barulho, Ed Gipeiro. O Boisés. O Boi. Põe na tela. Dá até a operação da Polícia Civil contra quadrilhas que roubam residências na região metropolitana de São Paulo. Um dos presos estava utilizando fuzil na hora do assalto. A gente conta também uma outra ocorrência de troca de tiros na frente de uma escola. Todos os detalhes, daqui a pouco, aqui no Brasil Urgente. Operação Põe na Cadeia, quadrilha de chefão do Pix. Nós temos uma notícia que soltaram um baita chefão do Pix, o chefão do PCC. Nós temos uma notícia que soltaram Batatinha. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão e saiu da prisão. Estão soltando todo mundo. E naquela cadeira de bacana lá, não tem mais ninguém. Só sobraram dez caras. Os dardones saíram, acho que o cravinho vai sair. Abre a porta, solta o Marcola, solta todo mundo. Essas leis só soltam. O André do Rep tá na rua. E o brasileiro tá ferrado cada vez mais com um crime organizado, ocupando espaço. Hoje soltaram Batatinha, que é um bandido perigosão, né, Marcelo Moreira? Fala rápido, Marcelo. O Batatinha é perigosíssimo. Envolvidos em grandes assaltos da Atena e tráfico de drogas também ligado ao PCC da Atena. Botaram Batatinha. Me ajuda aí, o Bac Figueiredo, da tela da banda. É outro papo aí. A Atena é um dos alvos da operação, é conhecido como o Rei do Pix. Ele já estava na cadeia, mas hoje recebeu mais um mandado de prisão. Segundo a polícia civil, a quadrilha agia principalmente na zona leste da capital. Dos 12 mandados de prisão, 8 foram cumpridos. Os detalhes a gente vai trazer daqui a pouquinho no Brasil, gente. Olha, até outro dia o Coutinho era considerado um lugar tranquilo, calmo. Uma pizzaria que você vê a porta da pizzaria dá até pena. Pequenininha, onde o pessoal trabalha. É outro caso que eu estou falando. É nada disso que eu estou falando. Uma pizzaria que o cara trabalhava de sol a sol. Bandidos entraram nessa pizzaria em cutia. Arma pra cabeça. Quando o pai viu o filho e a nora ameaçados, ele foi pra cima dos bandidos e morreu. Vamos ver o destaque de quem é a Maria. Minha querida Maria emparenada. A gente vai contar todos os detalhes sobre este caso logo mais aqui no Brasil Urgente. Tadinho, homem. Meu Deus do céu. Olha a pizzaria que eles foram assaltar. O que eles queriam levar aqui? Só se fosse pizza. Ainda por cima, arma pra cabeça de todo mundo. O senhor veio defender a família e morreu. Moradores exiliados, queda de barreiras e previsão de mais chuva do litoral norte de São Paulo. Lucas Martins, que está lá, vem na tela da Band com o nosso Moisés Oboi, ao lado do fandão que está aí. Me ajuda aí, por gentileza, Moisés Oboi. Olha aquilo, olha a força da água. Olha a força, aqui tem um rio, ó. Parecem imagens repetidas. Travou toda a entrada de água aqui, ó. Mas são novos registros feitos em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Eu não consigo chegar com o carro na rua de vocês, tá vendo, ó. Tá tudo cheio d'água, cara. Esta imagem é da área onde um escorregamento de terra deixou dezenas de mortes em fevereiro. O estrago sequer foi consertado e o medo volta a tomar conta da população por causa da chuva intensa. A Defesa Civil emitiu alertas para São Sebastião. O mar está de ressaca e pode causar estragos. A previsão do tempo para toda esta semana é de temporais intensos. Vai ver? Meu Jesus amado. São Sebastião é uma cidade que tem a área urbana bastante estreita entre a serra e o mar. Mas é um município bastante comprido. Os bairros são distantes uns dos outros. E a única ligação entre eles é a rodovia Dr. Manuel Hipólito do Rego, a Rio Santos, que sofreu com quedas de barreiras. Vai cair mais? Vai. Olha a terra. Até o fim da manhã havia chovido em 24 horas, 142 milímetros em Juqueí, 120 em Barra do Una e quase 95 em Boiçucanga e Camburi. Todos os bairros na costa sul de São Sebastião. É muita chuva num período curto de tempo. Com o solo encharcado, a possibilidade de novos desmoronamentos de terra é muito grande. Escolas da região mais atingida tiveram as aulas suspensas. Suspensas, postos de saúde também tiveram que fechar. Hum, que saudade de Tompero. Hum, e daquele doce e rechado incrível. Até eu que sou novo aqui só de lembrar com água na boca. Eu acho que vocês estão aí com saudade das temporadas passadas do Masterchef. Mas agora dá pra rever tudo no aplicativo Pan de Play. Tem como rever aquele participante favorito. As disputas, superações, as vitórias. E não é só isso. Pelo Pan de Play você pode assistir a nova temporada ao vivo todas as textas. Baixe o aplicativo pra ver o Masterchef e assista onde e quando quiser. E de graça. Masterchef, o maior reality show do mundo. Disponível no Pan de Play. Pan de Play. Dar play não tem preço. A Band é o canal das lutas. O maior evento de MMA do Brasil está aqui. É garra, é vontade, é força pra vencer. Os melhores lutadores nacionais frente a frente no SFD. Senhoras e senhores do Brasil. E também a elite do octógono mundial. Implacável. Duelos eletrizantes. Fim de luta. UFC. Adrenalina, emoção e muita trocação na Band. O que você tá fazendo aí? Você ainda não baixou o Band Play? É de graça, você sabia? Band Play chegou pra você não perder nada, nenhum detalhe. Tem os programas da Band. Filmes, documentários. Programas pra toda a família. Podcast é no Band Play. Pra ficar bem informado, é só dar play nas nossas rádios. Masterchef também tem. Maior reality de culinária do mundo. Disponível no Band Play. Dá pra acompanhar o seu reality pelo aplicativo. Ficou ainda mais fácil de acompanhar os nossos telejornais. Jornalismo de qualidade. E a confiança de sempre. Pensando em você em primeiro lugar. O mundo dos esportes ao vivo. E os principais eventos do ano com exclusividade estão no Band Play. Tudo no capricho. Dá pra assistir onde e quando quiser. Pelo celular, pelo tablet. No computador ou na TV. É só baixar, fazer o cadastro e pronto. E o melhor de tudo você já sabe. É de graça, garotinho. Sabia? Se não sabia, você tá marcando. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo na palma da sua mão. Band Play. A Play não tem preço. Você já conhece o novo portal da Band? Não? Seu Zorio é um. Estamos de cara nova. Mas com conteúdo de qualidade de sempre. Acesse agora e confira toda a nossa programação. Da TV e rádios. São notícias do Brasil e do mundo. Tem também bastidores dos programas, notícias dos famosos e receitas deliciosas. Sem falar nas transmissões de jogos, das corridas de Fórmula 1, comentários exclusivos. Ufa, é muita coisa. Acesse o site aí, band.com.br. Tudo isso em um só lugar. Aquele que você já conhece. Band.com.br. Você sabia que no Band Play dá pra assistir ao Faustão na Band? Ao vivo? Pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Onde você quiser. E o melhor de tudo é de graça. Baixe o aplicativo agora. Band Play. Dar play. Não tem preço. Danilson, sabia que o jogo aberto está no Band Play, né? Claro, todo mundo tá comentando. Eu já baixei o meu. Dá pra assistir pelo celular, pela TV, pelo tablet ou computador. Quando e onde quiser. E você sabe que é de graça. É só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e pronto. Bora assistir a gente lá. Band Play. Dar play, não tem preço. Eu acredito que eu sou o melhor. Sim, fantástica recuperação, Liz. Isso é um resultado incrível para todos. Obviamente não é suficiente. Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Eu espero que sim. Eu espero que sim. E foi incrível, senhoras e senhores. No capricho, no capricho. Olha, desde ontem, Estado, para a tensão de chuva, alagamentos no litoral norte de São Paulo. Lá onde aconteceu a tragédia entre Juqui e Barra do Saí. Eu fiquei sabendo que as casas que não foram demolidas e que não foram totalmente destruídas, o pessoal chegou a voltar para lá. E a Defesa Civil teme, corpo de bombeiros teme que haja escorregamentos de terra lá. O que está chovendo é muito, mas é muito mesmo, não é pouco, 100 milímetros. 100 milímetros é 100 litros d'água por metro quadrado. Está longe de ser os quase 700 milímetros que choveram naquela tragédia. Mas faltou cair um monte de coisa na região, barreira. Foi tudo revolvido por aquele temporal enorme que durou alguns dias lá no litoral norte de São Paulo. Olha o mar como é que está. Olha o mar, cadê o mar, hein, o mar? O mar, põe na tela grande, senão ninguém vê o mar, pequenininho. Dá para expandir a imagem, hein, olha. Se expandir a imagem dá para ver melhor ainda. Olha o mar aí, batendo nas pedras violentamente. Deixa o Lucas Martins aqui do lado, dando mais informações. Ele está na Vila do Saí, ali na região onde caiu tudo. Não, deixa o mar com o Lucas ali do lado. O Lucas Martins aí, põe o Lucas aí do lado. Põe não, Lucas. Está tendo aqui na Vila do Saí morreram dezenas de pessoas em fevereiro e o pessoal está bastante apreensivo. Dá uma olhada. A água já baixou nesse momento, uma garoa insistente continua. Choveu muito de ontem para hoje e algumas ruas permanecem alagadas e principalmente com muito barro. Gira comigo, Gutenberg, para a gente mostrar. Foi lá em cima do morro que desabotou toda a terra e acabou soterrando várias e várias casas. E por isso uma apreensão muito grande das pessoas. O solo está encharcado e o medo muito grande de que novos escorregamentos de terra aconteçam. Por isso algumas pessoas que moram na parte mais alta já deixaram suas casas da Atena. Bom, a Giovana de Boer está indo para lá também. Ela fala em deslocamento. Daqui a pouco a Giovana de Boer em deslocamento está chegando em Juqueí. Porque onde pegou mesmo foi entre Barra do Saí e Juqueí, Praia da Baleia, lugar lindo. Praia Preta, lugar lindo do litoral norte, que é um dos lugares mais lindos, o litoral mais lindo do Brasil, que é, na realidade, o litoral brasileiro, um dos lugares mais lindos do mundo. Não tem litoral mais bonito que o litoral brasileiro. Bom, eu conversei com o Maxwell, da Defesa Civil. Grande Maxwell. Pode rodar, o boi. Me ajuda aí, o boi. Me tira daqui e põe o Maxwell. Chovendo muito, acho que lá em São Sebastião, e a coisa começa a ficar complicada. Nós estamos acompanhando, emitimos um alerta de muita chuva. O CGE não erra e acertou mais uma vez. Já está chovendo muito no litoral paulista. Região ali do litoral norte chovendo bastante. São Sebastião já tem bastante chuva por lá. Nós já estamos em contato com a Defesa Civil do município. Eles estão com os agentes nas ruas, vistoriando as áreas de risco. A gente pede aí pra população, a sua audiência é muito grande, pra população também ficar atenta aos sinais do possível deslizamento de terra. Como a gente veio de uma semana bastante seca, então o solo ainda está resiliente. Mas mesmo assim não se afasta o risco do deslizamento de terra. Então a gente pede pra população ficar atenta também, se for necessário, abandonar o imóvel, ligar pro 199, pra Defesa Civil mandar um agente pra vistoriar o local, viu, Datena? Muita gente voltou pras casas que ocupava durante aquela tragédia ou não, Márcio? Voltou sim. Nós fizemos a Defesa Civil, municipal, estadual, Secretaria da Habitação, em parceria com o IPT, com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e o IPA, que é o Instituto de Pesquisas Ambientais, fizemos vistorias em todos os bairros, todas as regiões atingidas ali de São Sebastião, e foram definidos três critérios, um de interdição permanente, o outro de interdição temporária, o outro de zona de retorno, que não oferecia risco. Isso lá na época, e foram feitas vistorias durante todos esses meses, e aí definiu-se que em algumas áreas não haveria possibilidade de retorno. Essas casas foram demolidas, as pessoas ficaram abrigadas nos hotéis, não voltaram pras casas. As casas que foram imediatamente liberadas, logo ali nos primeiros dias, depois que foi feita toda a ação de limpeza, elas voltaram pras residências. Essas casas foram casas que não foram nem atingidas pela lama ali, pela força da lama que desceu da encosta. Essas foram liberadas, e a interdição temporária, elas permaneceram até uma condição de solo, e uma condição de segurança, e as famílias retornaram. Agora, aquelas que tiveram a casa comprometida, foi demolida a casa, o município demoliu, e agora elas estão na vila de passagem, foi erguida moradias temporárias, até que fiquem prontas as residências permanentes, e elas possam, então, receber uma moradia permanente, e voltarem e passarem a morar nesses locais permanentes da tenda. Agora, a atenção é total, porque me parece que é o mesmo local, ou a mesma zona, o Maxwell vai dizer isso, em que aconteceu aquela tragédia. E tem um detalhe, ficou coisa para trás para cair. Se começar a chover muito forte, o risco é grande, né, Maxwell? O risco é grande, por isso que a gente está realmente observando e monitorando ali, hora a hora, minuto a minuto, aquela região. Como eu falei, né, a Defesa Civil do Município, que está ali em loco, está atenta, está todo mundo na rua, observando realmente a condição da encosta. O DR faz um ótimo trabalho também de monitoramento das rodovias, quando há necessidade, há interdição, né, do tráfego temporário, a Tamoios faz isso, né, a interdição temporária do tráfego na via até que a situação torne-se segura novamente e libere-se o trânsito para as pessoas circularem. Então, todo o sistema de defesa civil, que envolve também as concessionárias de rodovia, o DR, né, Departamento de Estradas e Rodagens, também todo mundo atento. Por isso que é importante o nosso alerta, é importante a população dar atenção ao alerta da defesa civil. Aqui em São Paulo, o capital chove a partir de hoje? A partir de hoje, já tem previsão de chuva, mais para o período da tarde, temperaturas que todo mundo já percebeu, caiu bastante, é uma frente fria que veio do sul do país, ela fica estacionada aqui no estado de São Paulo, principalmente na faixa leste, que é todo o litoral, região metropolitana, região de Sorocaba, Campinas, isso derruba a temperatura, a temperatura não sobe, não sobe muito ao longo do dia e gera chuva em todos esses municípios aqui da região metropolitana, capital e litoral inteiro. O litoral é a maior preocupação porque o acumulado lá é maior, tem até 175 milímetros de acumulado para o litoral. capital e região metropolitana uns 100 milímetros, mas que a gente sabe que gera transtorno também. Então, quando dá aquela pancada de chuva... Porra, 100 milímetros? 100 milímetros são 100 litros d'água por metro quadrado. É isso aí, você já falou perfeitamente, é importante a população, você falar isso para a população entender o que significa esses milímetros, que é exatamente isso, é o litro e um metro quadrado. A gente previa mudança de tempo daqui, lá por 2060, climática, sim, bem forte, 2040, 2060, mas a coisa está completamente mudada, as estações já estão se misturando, de repente, pelo jeito, está chegando água muito mais cedo do que devia chegar. Aviso aos navegantes, aí, ô senhor prefeito, não só frio, hein, chuva também, hein, não adianta tapar buraco e deixar a tartaruga virada para cima para furar pneu de carro, que nem o meu, se não tomar cuidado com as pessoas que podem morrer com escorregamento de terra, aí o senhor não vai ter um voto. O senhor governador, a mesma coisa, acho bom tomar cuidado todas as precauções necessárias para remover essa gente de área de risco, se não vai morrer gente para caramba. Só a orientação para a população se cadastrar no SMS 4099, basta enviar uma mensagem de texto para o número 4099, colocar o CEP da localidade que deseja receber o alerta, vai passar a receber o alerta em tempo real. Olha, atenção, Garrafa, tem alguns lugares lá que não tem aula, né? Foram suspensas as aulas. Isso, acabou de sair um comunicado da Prefeitura de São Sebastião, regiões de Juqueí, Barra do Saí e Camburi, as aulas estão suspensas agora à tarde em razão do mau tempo. Significa que a chuva está apertando. vou falar com o CGE aqui de São Paulo para saber como é que está aqui em Sampa. Tem ponte das bandeiras em São Paulo? Como é que está o trânsito hoje em São Paulo, hein? Cadê ponte das bandeiras aí? Disseram que tinha ponte. Aí é a ponte das bandeiras, Garrafa? E aí é o sentido castelo branco. Tem bandeira aí, Garrafa? Não, tem... Tem rasgada lá em cima. Sentir o castelo branco, ponte das bandeiras, sentir o castelo branco. O trânsito está complicado, mas não tem chuva até agora, né, Garrafa? Por enquanto não, inclusive o Nazário está na sua escuta, meu amigo Nazário com o seu bigodon grande Nazário representando o CG que não erra. Teremos chuva forte hoje. Odão, meu amigo Nazário, parece que chuva lá no litoral norte vai até sexta, né? Aqui em São Paulo teria chuva também. Tem chuva pesada para São Paulo hoje ou não? Pois não, meu amigo Nazário, que saudades de você, Nazário. Muito boa tarde, Zatena. Grande saudade também de você, de toda a equipe aí do Brasil, gente. Mas aqui do Centro de Gerenciamento de Nevenção nós estamos monitorando essa chuva porque, como você falou, ela é muito forte mesmo, né? Ela é consistente, não diria forte, mas consistente e já tem valores acumulados aí bastante significativos no litoral norte, aquela região de São Sebastião, a Boa Estucanga, né? Mas na capital paulista a chuva é fraca, chuva fraca com garoa, não há expectativa de chuva forte para a capital hoje, Zatena. Mas nos próximos dias, amanhã e quinta-feira, a gente pode ter chuva moderada, mas acredito que com a continuidade das chuvas, a gente possa ter alguns alargamentos. Entretanto, não há aquela previsão de chuva mais consistente como está ocorrendo agora no litoral norte. Ok. Eu pediria a você do litoral norte que mandasse o seu vídeo para o Facebook do Datena Oficial, sendo o litoral norte aí. O Nazário, eu vou espirrar aqui daqui a pouco, significa que está um pouco mais de frio. A tendência esses dias é cair a temperatura, Nazário? Sim, exatamente. Nós temos então uma frete fria, né? Que já está aí vindo do litoral sul de São Paulo, já inclusive aí já na... quase no leste aí mesmo da... São Paulo, da capital paulista e vai estar associada até nos próximos dias aí, principalmente amanhã, a formação de uma área de baixa pressão aí entre o Paraná, o sul do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, essa associação de frente fria no litoral, né? Com essa área de baixa pressão, a gente vai ter um soludo de chuva, chuva acumulada um pouco mais elevado para a capital e após a passagem, né? Dessa frente fria, a gente tem então a entrada do ar frio polar que deve derrubar as temperaturas. Os dias serão aí daqui para a frente, pelo menos aí até a quinta-feira, serão de uma pequena amplitude térmica, ou seja, friozinho na madrugada, temperatura não sobe muito a tarde, fica aquele dia pachorrento mesmo, né? Sem... é... o sábado é que nós devemos ter a menor temperatura. Máxima e mínima para esses dias. Máxima e mínima. É... De 12 graus, 11 graus, né? E a mínima prevista aí principalmente no sábado, nesse momento, pelos modelos, 9 a 10 graus no sábado, né? É... Com máxima de 20 graus. Dá para comer feijoada, mas isso vai dar. Bom, meu amigo Nazário, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. o CG que não erra com frio, com chuva, com tempo quente, o CG está aí com profissionais maravilhosos como o Nazário. Até mais, Nazário, muito obrigado. Um grande abraço, um bom trabalho para vocês, até. Um abraço. O prefeito está com a gente aqui, o prefeito... Prefeito de onde, hein, Débora? Ah, de São Sebastião, então é o Felipe. O prefeito Felipe Augusto está aí, todo paramentado, e não sei se ele está me ouvindo, deve estar me ouvindo. O Lucas Martins está com ele. Prefeito, houve suspensão das aulas aí, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Não é que está chovendo assim, a barbaridade que choveu durante aquela tragédia entre Juqueí e Barra do Saí, principalmente ali, na Vila do Saí. Mas acontece que teve muita terra que poderia ter escorregado se chovesse mais, né? Então, questão de caldo de galinha e precaução não fazem mal a ninguém. Mesmo assim, 100 e 120 milímetros de água é muita coisa, não é pouca coisa, não. É que aquilo foi um absurdo. Chegamos a quase 700 milímetros. Como é que está a situação aí, prefeito? As pessoas têm que estar preocupadas, não tivemos aulas hoje em alguns municípios. Estou te ouvindo, está cortando, falhando um pouquinho, mas a situação agora, nesse momento, cerca de 180 milímetros de chuvas já no nosso município, que nem entre Juqueí e o bairro de Boiscanga. Chuva forte, combinado, mais uma vez, com forte ressaca e maré alta, ou seja, a água não drena. Nesse exato momento, nós temos uma baixa da maré e com isso, drenou agora na parte da tarde. Este ponto que nós estamos aqui na Vila de Saí chegou a ter 1,20m aproximadamente de água. Todas as aulas nessa região foram canceladas, as escolas foram preparadas para poder receber possíveis abrigamentos, o que até agora não aconteceu. Nós estamos com todas as equipes de defesa civil e as forças de segurança em todos esses bairros que estão sendo mais afetados em função dessa chuva, combinada com a maré e também com rajadas de vento. E a preocupação fica agora para o período da noite que pode novamente voltar a chover e se combinar com a maré alta teremos problemas no escoamento dessas águas e infelizmente as drenagens novamente entupidas em função desse material. Tem para entender, de um lado tem o mar e o mar você viu está revolto para caramba. Se de repente a água que cai ela escoa para o mar, o mar empurra de volta, é o chamado refluxo e aí as cidades ficam alagadas. Eu tenho a impressão que é mais ou menos isso, explicando a grosso modo porque o prefeito entende muito mais disso do que eu. Mas com o mar empurrando a água não vai para o mar, ela volta e aí fica complicado. Prefeito, há risco de escorregamento de terra porque 180 milímetros são quase 200 litros d'água por metro quadrado. É muita água e ficou muita coisa instável, né? Muita gente não viu, mas você sobe de helicóptero, você sai do Planalto e passa pela Serra porque quando você sobe com um helicóptero assim, helicóptero principalmente, você sai do Planalto e você já vê o mar, vê lá onde está Ubatuba, vê lá onde está Juqueí, vê lá onde está enfim, Barra do Saí, Praia da Baleia e de repente, mas antes de você chegar ali onde houve a tragédia, porque havia gente, houve escorregamento violento de terra entre o Planalto Paulista e o litoral. Dentro da Serra também houve escorregamento considerável. A preocupação nossa é se há possibilidade de mais escorregamento de terra e queda de barreira, prefeito. Olha, Datena, primeiro a tua explicação sobre a questão desse refluxo de água está perfeito, é exatamente isso que acontece nessa combinação chuva e maré alta. E agora, nesse momento na cidade são cerca de 700 cicatrizes nas encostas, conforme apurou aí o IPA, o Instituto de Proteção Ambiental do Governo do Estado de São Paulo e essas cicatrizes deixam essas encostas extremamente sensíveis. Ou seja, a qualquer chuva que ultrapasse 100 milímetros corre-se um risco enorme de ter novos escorregamentos. Esses escorregamentos aconteceram nessa chuva de hoje, principalmente no eixo da Rio Santos, que é a nossa avenida, é a avenida principal da cidade, que é uma rodovia, mas nada que comprometesse o tráfego dos veículos ou que colocasse em risco as pessoas que vivem nessas regiões margeando a rodovia. Neste exato momento, todas essas encostas estão sendo monitoradas, obviamente, as que estão com ocupação de pessoas, elas estão sendo monitoradas e áreas com maior risco as pessoas já estão sendo orientadas a saírem. todas as equipes de defesa civil, como eu falei, estão trabalhando nesse sentido. Muita gente que não teve as casas atingidas naquela tragédia, chegou a voltar para as suas casas em áreas de risco, por isso que a prefeitura monitora essas áreas e orienta, se precisar sair, vai ter que sair, né prefeito? Exatamente, nós temos um monitoramento de áreas de risco desde o início do nosso governo, mas com essas chuvas do dia 19 de fevereiro, tudo se transformou, novas áreas de risco se formaram, existe um monitoramento muito mais amplo em função dessa amplitude que a chuva provocou e uma situação mais caótica nos bairros de Juqueí e Barra do Saí. nós temos também uma preocupação grande com os bairros como Boiçucanga e Camburi que são mais atingidos por alagamentos. Então áreas de riscos novas se formaram e essa ação é mais forte agora também com a presença do governo do estado de São Paulo, o governador Tarcísio determinou a presença de um secretário de estado que está ficando aqui full time, que é o nosso secretário André Porto, coronel do exército, que também tem uma larga experiência nesse tipo de ocorrência e com tudo isso a gente está tentando minimizar os impactos, enfim, os efeitos colaterais dessa chuva do dia 19. Agora, o dia de hoje da Tena, infelizmente, acaba provocando novas situações de efeitos colaterais e nós teremos que agir aí tão logo o tempo seque de novo na limpeza, na desobstrução de vias, de galerias, novamente com força total tentando manter a cidade aqui em perfeitas condições, e na normalidade que o povo aqui merece. O estado de São Paulo está cumprindo com tudo que prometeu para vocês da região? Olha, da Tena, eu não tenho nada a reclamar, nem do governo federal, na pessoa do presidente Lula, tampouco, na pessoa do governador Tarcísio, e posso lhe dizer uma coisa, eu nunca vi, acho que nem um brasileiro nunca viu ações tão rápidas, de início de construção de residências, o abrigamento, todas as famílias receberam a chamada linha branca, que é geladeira, fogão, os insumos para suas residências, então sim, houve um atendimento, claro, que sempre há aquelas questões políticas, ainda mais para nós que estamos a ver as eleições municipais, mas o que houve de fato foi um pronto atendimento e um pronto respaldo das duas esferas de governo, eu não posso reclamar de nada não, nós estamos sendo atendidos sim. Bom, agora tomar cuidado que destaques o senhor dá aí para a população, que conselho o senhor dá para a população com a chuva continuando aí? Olha, Datena, primeiro acompanhar pela imprensa, eu quero agradecer a você, o trabalho que o Grupo Band tem feito, no sentido de alertar sobre as chuvas, sobre situações como essa e ficar aqui registrado que em momentos como esse as pessoas não devem arriscar a sua vida para tentar proteger o patrimônio. A gente sabe do esforço, do empenho que as pessoas tiveram no decorrer das suas vidas, economizando ali o dinheiro, aplicando na sua casinha, comprando seu terreninho, mas agora, se o terreno corre risco, a casa corre risco, é melhor preservar a sua vida e a vida da sua família. Então fica aqui um apelo para que as pessoas em caso necessário procurem o abrigamento da Prefeitura, todas as equipes estão trabalhando, estão nas comunidades, dando esse suporte, fazendo esses alertas e acompanhar pela imprensa e pelos canais de redes sociais as informações. Nossa grande preocupação é com esta noite, como eu disse, pico de maré entre 11h30 e meia-noite e com a expectativa de mais chuvas e a partir das 20h, segundo os órgãos de estudos climáticos, teremos aí também rajadas de ventos, o que pode provocar queda de árvores e também queda das energias, ou seja, dos cabos, melhor dizendo, dos cabos de energia em função dessas quedas de árvores. Então, evitar atravessar alagamentos, evitar atravessar áreas energizadas em função de quedas de posteamento, um alerta aí para que todos procurem as estruturas da Prefeitura que estão já disponibilizadas em todos os bairros. Prefeito, mais uma vez, parabéns aí pela sua administração dessa crise, ponto para o Tarciso, governador que cumpriu com aquilo que prometeu e ponto para o Lula também, que o governo federal cumpriu aquilo que prometeu para a região. Qualquer coisa, é só gritar que nós estamos aqui, tá bom, prefeito? Obrigado, Atena, que Deus abençoe você e todos que te acompanham. Muito obrigado. Obrigado ao senhor também, Deus, sorte, saúde para vocês todos aí da região. Olha, é um caseiro desaparece e família encontra roupas do trabalhador em área de bata. Giovana de Boera quem fez a reportagem e você vê aqui na tela do Brasil, gente. Me ajuda aí, ô boi! Referência de pai e trabalhador. O caseiro de 63 anos está desaparecido há quase duas semanas. Ele trabalhava em uma chácara que fica no extremo sul de São Paulo. Vê só se você consegue ver aí, tá? Ó, achamos uma roupa do pai aqui, ó. Tem uma luva com sangue aqui, ó. A família veio até a delegacia de desaparecidos para pedir que os policiais assumissem o caso. O DHPP vai acolher a investigação. Familiares foram até onde Zacarias Lima Santos trabalhava, próximo à represa Guarapiranga. Lá encontraram um saco com roupas do caseiro e também uma luva com sangue. O caso tinha sido registrado em uma delegacia da região do extremo sul de São Paulo, mas por falta de elementos e também com pressa. A família de Zacarias pediu ajuda do departamento de homicídios e de proteção à pessoa. A expectativa dos agentes é conseguir pistas por meio de perícias que devem acontecer nos próximos dias e assim esclarecer a motivação do desaparecimento e localizar Zacarias, seja com vida ou não. Olha, nesse momento tem um sequestro em andamento em Salvador, nossa querida Salvador lá na Bahia. Deixa eu ver as imagens aí. Parece que sequestro de mãe e de um bebê. Deixa eu ver, tela grande, as negociações estão sendo feitas por grupos especiais da polícia lá de Salvador. É possível que o Alex entre com a gente a qualquer momento. Você tem mais detalhes aí ou garrafa? A informação da Tenaquena é um local de comunidade onde já é um local conhecido por vários sequestros. Geralmente bandidos fogem dali e entram em casas para fazerem reféns. Nesse caso é uma mãe junto com um bebê que estão sendo feitos reféns da Tena. Desde quanto tempo, faz tempo já? Já faz um tempo e a gente está checando junto com a nossa praça de Salvador para saber quantas horas de sequestro, mas já começou há um tempo da Tena. Olha, os policiais de Salvador eles são extremamente capazes. A gente viu um sequestro com pelo menos oito pessoas dentro de uma casa. O Alex é quem falou de lá, da Bahia e de repente terminou tudo bem. A polícia prendeu todo mundo, não houve ninguém ferido e tomara que aconteça a mesma coisa com mulher e bebê reféns. Só para informar o Garrafa, são bandidos que fizeram reféns a mulher e o bebê ou é alguém da família? A princípio bandidos que fizeram reféns. A informação agora que acaba de chegar é que tem mais reféns da Tenal, todos são seis pessoas que estão sendo mantidas. Exatamente parecido com aquele outro sequestro que a gente transmitiu aqui ao vivo que durou horas com o Alex direto de Salvador dando informações. Enfim, eram oito pessoas também, tinha uma senhorinha com problema de coração, tinha uma criança também. Durou horas o sequestro na Garrafa, mas no fim todo mundo saiu sem ferimentos e os bandidos foram presos, não é isso? Isso, no final os bandidos foram presos, todos foram libertados, inclusive a Júlia Sarmento estava lá no local acompanhando também e a gente está acompanhando nesse caso que parece que era um bairro até próximo desse último caso que você está citando agora, da Tenal. É, naquele momento a polícia solicitou que a imprensa estivesse lá porque os bandidos solicitaram. Aí é a mesma coisa ou Garrafa? Exatamente, dessa vez é a mesma coisa, tem um perímetro de segurança, já há uma nova informação que são quatro criminosos ao todo e seis reféns, portanto são quatro bandidos com seis pessoas mantidas lá dentro da Tenal. Cara, é muito parecido com aquele sequestro que teve lá, eram quatro ou cinco criminosos, seis, sete reféns, pessoas de idade, crianças, no meio do caminho e os bandidos solicitaram a presença da imprensa, eu tenho a impressão que isso deve estar sendo transmitido direto para Salvador e a polícia deve ter atendido aos criminosos que pediram a presença aí da imprensa para a segurança deles mesmos, é isso Garrafa? Exatamente, então por isso é respeitado esse limite de segurança, esse perímetro aí é uma área de comunidade, são policiais de forças especiais que estão por aí e a equipe de negociação à frente, a negociação está acontecendo, são quatro criminosos, seis reféns, tudo isso dentro da mesma casa agora, Datena? Olha, reféns, seis reféns, inclusive bebê e criança em Salvador, lá na Bahia, dessa Bahia maravilhosa e tem um programa local de lá que está transmitindo, pediram a presença da imprensa, por isso nós estamos aí com as informações, a nossa repórter pode entrar a qualquer momento, a ligação está sendo feita e nós vamos saber o que de fato está acontecendo, onde é o local e quais são as informações. Quando tiver plugada a repórter, a gente fala diretamente com a Bahia. Olha, família na mira de fuzil, criminoso que fez casal e criança de oito anos reféns é preso. A reportagem é do Felipe, põe na tela, por gentileza, o meu amigo Boi. A viatura da Polícia Civil chega na delegacia logo depois do cumprimento do mandato de prisão. O criminoso preso é Arthur Augusto Almeida Pereira, de dezoito anos. Ele, junto com o comparsa, invadia uma residência de alto padrão em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo. Tatiana, os criminosos invadiram a casa e fizeram reféns. Pelo menos três amarraram marido e a esposa e uma criancinha de apenas oito anos de idade. Para comemorar o suposto assalto bem-sucedido, os criminosos resolveram então fazer um banquete, um jantar, beberam todo o refrigerante da casa. Isso foi fundamental para assim a polícia conseguir a identificação digital da quadrilha. Pegaram objetos de valor, encheram o veículo da vítima com esses objetos. Eles foram fazer uma farta refeição na cozinha da família. Muitas digitais que facilitaram também a nossa investigação. O pai da família conversou com exclusividade com o Brasil Urgente. Tinha os dois miliantes atrás, onde fica o banheiro da piscina, escondidos, um com fuzil e o outro com uma pistola. Um ficou apontando a arma para a gente, falando que ia matar, que chegou com vontade de matar, que o objetivo dele era matar. A vítima escolheu este condomínio em uma cidade que fica a cerca de 30, 40 quilômetros da capital paulista por achar que teria uma vida mais tranquila. Não foi o que aconteceu. Com o trauma, veio também o desejo de vender o imóvel. Pensei que o pior poderia acontecer. Qualquer mexida no gatilho a arma dispara. Em Alphaville, também na Grande São Paulo, Barueri, bandidos utilizaram uma metralhadora para fazer o assalto. Pai e filho estavam na sala quando os criminosos chegam. Um por trás, todos os familiares rendidos, começam a fazer o arrastão e exigem transferências bancárias via Pix. A família foi levada para outro cômodo da casa. Neste caso, todos foram presos. Já em Vargem Grande, a polícia ainda segue tentando capturar o segundo criminoso. Na fuga, os ladrões roubaram o carro das vítimas e bateram o veículo. Sentiram ali, certos da impunidade. Agora o comparto será na mira e logo, logo ele será ali capturado. A minha maior preocupação foi escutar o grito da minha filha de desespero. Eu falei para os policiais que meu coração disparou. imagine você ser surpreendido, você escutar a voz do seu filho, da sua esposa e você não poder fazer nada. É, não tem nada pior do que de repente você ver a sua família sendo ameaçada e o pior dentro da sua casa, o mais difícil. Sua casa é o reduto que você tem de cidadania. Moro na rua tal, número tal, portanto, seu cidadão brasileiro. Que a gente é caçado na rua todo dia, isso não tem dúvida. é gangue da pedrada, gangue da paulada, gangue do tapa na cara, é gangue de todo jeito, que te persegue pelas ruas todo momento. Gangue do metrô, gangue da CPTM, gangue que te sequestra na porta do seu trabalho, sendo você dono ou empregado. E na volta é tudo a mesma coisa. Chega em casa, tem bandido te esperando em casa com um fuzil, como a gente viu aí no bairro de Alphaville. é uma calamidade impressionante, não tem segurança que contenha isso, que os caras têm arma pesadíssima. Lá no meu condomínio nós temos seguranças maravilhosas, meninos e meninas muito atenciosos e bem armados e tal, mas nada garante que você tenha a sua segurança pessoal, não existe mais. Essa história de muro, a história de câmeras de segurança, por mais que você tenha a capacidade dos seguranças, de onde eu moro tem, na realidade esses bandidos vão para matar ou morrer. São maus para caramba, tem armas pesadíssimas e a cada dia que passa a situação fica mais difícil. Então, é dever do Estado restabelecer a ordem e a lei porque estão atacando policiais. Ontem um policial nós mostramos aqui que estava em poder de um criminoso ou de alguma pessoa suspeita. O policial foi atacado por um bando de gente que queria libertar o cara e quase tomaram a arma do policial. Ou a polícia responde à altura quem for tentar libertar alguém que está sob tutela da polícia que pode ser um criminoso e tentar a arma do policial vai levar bala, tem que levar bala, não pode. Você não pode afrontar a polícia desse jeito. Nos Estados Unidos se você levantar o dedo para uma polícia o cara prega fogo em você, não precisa nem ser arma. Se ele achar que é arma ele prega fogo em você porque ele tem o direito é o dever de se proteger para proteger você que é uma zona. Batem policial, tomam arma de policial, dão tiro em dois policiais, matam toda hora policial, perderam o respeito pela polícia porque a lei não permite a polícia que seja respeitada. A lei favorece muito mais o bandido do que a vítima. No caso da polícia então, se o cara dá um tiro ele tem que passar por reciclagem, já é um salário horroroso que eles recebem vão receber menos ainda estando em funções administrativas passando por custos de reciclagem se morrer então coitados das viúvas e dos viúvos que não tem dinheiro para receber porque os policiais ainda ganham muito pouco mesmo com esse aumento linear de 20% que não foi um aumento justo nem entre patentes dos militares nem entre polícia civil e nem penal. houve obviamente que discrepância que não devia acontecer devia ter sido um aumento linear eu não abro o mão de pensar assim e quem acha que eu estou errado é que se dane eu não estou nem aí eu falo o que eu penso agora se os caras não respeitam nem polícia vão respeitar você o cara entra na sua casa com um fuzil e aponta para a sua cara entra na sua casa e fica comendo e bebendo e tirando sarro na cara de todo mundo salvador baía sequestro em andamento felipe garrafa continua o sequestro da atena inclusive os bandidos estão fazendo uma live neste momento uma transmissão ao vivo pela internet dizendo ali que está ameaçando a família apontando a arma inclusive a mãe da atena está amamentando um bebê de colo neste momento durante todo esse sequestro em andamento seis reféns da atena o mesmo sequestro com a mesma característica que aconteceu um mês acho que é um mês e meio atrás os bandidos agora fazem live eles acham que é legal isso fazem live pela internet espalhando o terror quer dizer isso é uma falta de respeito total autoridade constituída não falta de respeito total se a lei não funcionar nós estamos perdidos a lei tem que funcionar quanto tempo essas seis pessoas inclusive mãe e bebê estão sendo mantidos reféns aí em salvador o Felipe Garrafa a gente está checando quantas horas mas a informação é que desde o início da tarde já começou esse sequestro já tem o relato do sequestro então a gente está confirmando agora o horário exato quanto tempo exatamente estão na mão dos criminosos mas desde o início da tarde eles já estão ali dentro dessa casa tem a mãe e o bebê na live mas se tiver coberto se tiver coberto pode botar se não tiver coberto não põe ah lá o bebê e a mãe na mira das armas eles transmitindo isso pela internet e a mãe amamentando o bebê você entendeu como é que pode uma coisa dessa virou brincadeira estão usando rede social para viralizar essas barbaridades que eles cometem eu não sei sinceramente onde nós vamos parar e ainda tem gente que não é a favor de regulação de mídia social pode tirar isso aqui daqui coisa terrível continua um clima de tensão lá hein Garrafa tela grande muita tensão essa equipe que a gente está vendo é uma equipe do policiamento de área que preserva ali a região inclusive afastamento de alguns jornalistas ali e a equipe de negociação está à frente neste momento tentando libertar essa família aí pelo menos seis reféns quatro bandidos que estão causando terror aí nessa região da Atena nós estamos no nosso ponto limite aí que foi permitido ficar nossa repórter acho que está aqui transmitindo lá para Salvador deve estar falando lá para Salvador porque tem programa lá em Salvador está vendo a repórter com o microfone da Band aí o nosso cinegrafista isso aí deve estar sendo transmitido agora se não tiver sendo transmitido os caras estão fazendo live estão fazendo live do sequestro quer dizer estão banalizando um crime terrível que é um crime de onda de sequestro que antigamente o sujeito que era pego em sequestro ele tomava 30 anos de cadeia e não tinha progressão de pena não tinha saídinha temporária como nós tivemos aqui no Tremebé em que o Nardone vai embora a mulher dele o cara ataca a filha da Jadera e vai embora o Cravinhos vai embora da cadeia não vai ficar ninguém lá na cadeia quem é que está lá é o Léo meu amigo Léo Bala direto de de Salvador me dá mais detalhes desse sequestro em que bandidos estão transmitindo numa live uma situação terrível Léo me dê informação por gentileza que horas começou o sequestro quem é que está aí para acabar com o sequestro e parece que é sempre batalhão especial que da última vez que nós transmitimos exatamente da Tena ótima tarde para você boa tarde quem está em casa acompanhando o Brasil gente o sequestro começou por volta da tarde aqui na rua 3 de maio no bairro da Engomadeira a gente está aqui aguardando já recebemos informações que são no total 5 bandidos que estão na parte de dentro agora um refém já foi entregue total de 6 pessoas que estão sendo feitas reféns nesse momento inclusive tem uma criança uma criança de colo que está sendo feita refém nesse momento a gente também está acompanhando aqui que a equipe do BOP está fazendo a negociação vamos mostrar aqui vamos chegar até aqui embaixo a gente vai mostrar aqui a negociação está sendo feita ali naquele momento esse é o limite que a gente pode chegar da Tena a negociação está sendo feita ali pela equipe do BOP os policiais da 23ª acompanham também está saindo lá agora saindo um ali agora de boné está saindo um aqui agora cadê? vamos acompanhar ali pode ser o fim do sequestro pode ser o fim do sequestro vamos ver pode estar se entregando ali não sei se é pode ser o fim do sequestro pode ser o fim pois não Léo vai aí Léo saiu mais um saiu mais um sem camisa mais um sem camisa saindo da Tena olha aí ó mais um está saindo nesse momento a gente está aguardando pode estar se entregando pode estar se entregando pode ser o fim do sequestro pode estar se entregando não dá para divisar se é vítima ou se é sequestrador mas se for sequestrador podemos estar no fim do sequestro aí ou então que tudo já esteja dominado pela excelente polícia de Salvador que no último sequestro que a gente mostrou aqui teve uma participação especial boa não Léo fique à vontade aí Léo pois é esse é o terceiro que está saindo da Tena foi um total de 10 pessoas dentro da casa então a gente não sabe quantas pessoas estão ainda na parte de dentro se saiu 3 tem 7 então a gente não sabe se é o refém ou se são os sequestradores que estão fazendo essas pessoas refém aqui no bairro da Engomadeira na rua 3 de Maio a gente está aqui aguardando tem muita gente do outro lado aqui aguardando também a saída da família tem um bebê que está lá dentro ainda com a mãe a gente está aqui aguardando essa situação para saber se eles vão sair ou não da Tena tem um advogado aqui o advogado dos sequestradores vamos mostrar aqui rapidinho a gente vai conversar com ele aqui ele recebeu informações recebeu ligação aqui deles para poder dizer que estão se entregando da Tena vamos ver aqui são as vítimas não dá para a gente saber ainda porque eu não pude me aproximar estou na mesma distância que vocês ao todo são 10 pessoas dentro da casa é isso? sim a princípio eram 11 pessoas mas um já tinha sido liberado e agora parece que saíram mais outras pessoas eu não sei quantas estão na casa ainda doutor Kleber eles te ligaram e falaram o que agora? pediram a presença da imprensa e a presença do advogado para negociar a rendição e a apresentação convida a polícia ele é a criança de dois meses ok está aí vamos vir para cá porque a Tena o pessoal pode estar saindo aqui enquanto a gente já ouviu a fala do advogado então a gente pode acompanhar aqui eu tenho a impressão que eles estão libertando as vítimas não pode perder essas imagens alô Léo eu tenho a impressão que eles estão libertando as vítimas funciona normalmente assim está saindo mais alguém aqui liberta as vítimas um com as mãos para trás provavelmente vai saber está saindo com a mão na cabeça a equipe da polícia também agora da Tena já está pegando ali é quem? Rafael? segunda população tal de Rafael que está saindo agora mas está com a mão na cabeça é sequestrador a equipe da polícia está subindo nesse momento com exato porque nesse momento lá da Tena até os policiais não sabem quem de fato é o sequestrador quem está sendo feito refém o major Luciano daqui da companhia falou com a gente sobre isso também os policiais estão passando aqui nesse momento já com o escudo de proteção a equipe da polícia 23ª companhia de polícia também aqui a equipe da Rondesp também todo mundo junto e que são polícias especializadas e também das companhias aqui da região e a gente continua lá na imagem lá no fundo sequestro da Bahia o Léo Bala está mostrando a gente não sabe se de repente sequestradores estão se entregando ou se estão entregando a gente saiu mais um da Tena pois não diga aí Léo mais um saindo agora de mãos para trás algemado esse daí provavelmente viu estão se entregando mais um saindo agora estão se entregando pode ser o fim do sequestro vai Léo Bala estão se entregando pode ser o fim do sequestro da Tena vambora Léo Bala pode ser o fim pode ser o fim do sequestro sim da Tena a gente está aqui aguardando as informações saiu mais um total agora quatro cinco pessoas saíram né vamos ver agora a expectativa da Tena também é a saída do bebê tem um bebê lá dentro ainda né com uma mulher que a gente tem observado nas imagens nas redes sociais né então a gente está aguardando essa é a principal expectativa de todo mundo aqui que saia todo mundo bem tem um bebê e uma mulher ainda na parte de dentro a gente está aguardando a saída deles para poder ter essa informação os policiais estão ali nesse momento fazendo uma imagem a gente pode observar lá ó fecha lá na imagem nosso cinegrafista Pan fecha ali na imagem os policiais estão interrogando o rapaz ali na frente também né fazendo uma gravação então a gente provavelmente seja mais um dos bandidos dos sequestradores esse de azul Datena que está aí na imagem ó tem um de colete azul ali ó suba ali ali esse de azul ele é o negociador do BOP esse que está de costas é o negociador do BOP então desde as 3 da tarde eles chegaram aqui para poder fazer essa negociação né a gente está um pouco distante né vai desculpando aí a imagem um pouco tremida porque é o limite máximo e aí quando a gente dá o zoom a imagem treme mas o importante é a informação está chegando aí Datena olha as imagens apontam para que sequestradores estejam se entregando a preocupação que nós temos aqui é de uma imagem de uma criança um bebê sendo armamentada pela mãe com arma apontada para a cabeça do bebê e da mãe eles fizeram uma live aí a imagem é essa já pode tirar já pode tirar e parece que está terminando o sequestro mas é como disse o Léo Bala vamos esperar mais um pouquinho que a expectativa é a saída da mãe com o bebê parece que está chegando ao fim o sequestro pode continuar Léo fique à vontade aí exatamente Datena nesse momento as viaturas que estão aqui na parte de trás vão descer até mais próximo aqui Datena para poder ficar mais fácil o acesso dos sequestradores entrarem também para evitar qualquer tipo de confusão então a gente está aqui na frente os policiais estão pedindo para a gente abrir caminho porque a viatura vai chegar até aqui vamos subir aqui vamos sair aqui pronto vamos subir aqui que vai chegar mais ou menos até aqui certo então vamos lá vamos aguardar aqui os policiais estão pedindo Datena para a gente subir um pouquinho para poder não atrapalhar também o trabalho da polícia Major Luciano está aqui presente também Major Castro também está aqui presente da Rondesp Rondesp Central Major Major o senhor pode falar com a gente Major a gente Major a gente está ao vivo aqui com Datena o senhor pode falar para a gente o que o senhor já tem de informação o que a gente quer é concluir a situação e para isso a gente precisa descer aqui com as viaturas e depois a gente passa as informações quantos referentes já saíram? já estão sendo liberados todos já estão saindo de um a um para sair com segurança já estão sendo todos liberados obrigado Major pois é vamos chegar um pouquinho para frente aqui para cima aguardar aqui agora vamos subir aqui no meio fio para ficar mais fácil para não atrapalhar o trabalho da polícia as viaturas vão descer agora pelo que eu entendi Léo Bala o Léo você está se colocando do lado que as viaturas vão descer mas parece que todos os reféns vão saindo acho que o sequestro se não terminou está por terminado é isso Léo Bala direto do local praticamente terminado o sequestro viu da Tena já praticamente eles já se entregaram estão ali pelo que eu pude ver já tem 4 a 5 né então a gente só está aguardando agora a viatura chegar aqui estamos no local a viatura vai parar do lado da gente né para poder a gente mostrar inclusive também a saída dos presos e vão ser colocados aqui dentro da viatura e levados também para a central quando começou o sequestro Léo que horas começou quanto tempo perdura isso? parece que os criminosos fizeram uma live como no sequestro anterior que bairro é esse? e quais batalhões específicos da polícia de Salvador estão envolvidos aí dessa negociação? pois não Léo Bala? o sequestro começou por volta das 3 da tarde o bairro é em Gomadeira o bairro é em Gomadeira ó o bebê o bebê da Tena bebê na mão do policial da Tena bebê na mão do policial bebê na mão do policial da Tena o bebê já está recuperado o bebê já está recuperado olha lá todo mundo fazendo festa aí o bebê já está recuperado fantástica ação da polícia de Salvador vai Léo Bala cadê a avó? a avó está descendo aqui ó pois é o bebê foi liberado está procurando agora a mãe a mãe e a avó do bebê para descer quem é? é a tia calma pois é da Tena a gente está aqui aguardando calma minha tia enquanto isso é ver o bebê da Tena o bebê está vindo para cá para cima filma o bebê ali pô terminado o sequestro é um verdadeiro êxtase o bebê vai chegando até as mãos acho que da vovó ali ó pois não Léo Bala? pois não Léo? pois é o bebê graças a Deus da Tena o bebê aqui salvo a tia está chegando ali agora para pegar o bebê o major Luciano está ali conversando vai falar com alguém também a viatura já está chegando aqui viu da Tena deixa eu chegar aqui para não atrapalhar o bebê graças a Deus agora da Tena o bebê na mão dos familiares muita emoção agora deixa eu tentar falar com o major Luciano aqui rapidinho major graças a Deus tudo bem agora né major? pois é tudo fluindo como prometido estamos conseguindo libertar os reféns e estamos fazendo a triagem ali para ir caminhar todo mundo da delegacia conseguimos libertar o bebê graças a Deus na sua integridade viu? como prometido a vocês aí tá aí da Tena major Luciano está aqui com a gente também ele que deu toda a atenção da Tena desde o início acompanhando passando as informações aqui para a gente viu? major só para a gente recapitular que a gente está ao vivo com o da Tena agora que horas foi que começou o sequestro? 15 horas 15 horas a viatura vai descer? pronto tá bom vou sair da frente aqui da Tena que a viatura vai descer para facilitar aqui também para não atrapalhar o serviço da polícia né? olha pelo que eu entendi todos os bandidos já se entregaram a imagem emocionante foi do bebê que foi pego agora por uma tia o bebê e a mãe estavam sob arma tem imagem exclusiva aí tem imagem exclusiva aí olha esse bebê esse bebê estava com arma apontada para a cabeça dele e da mamãe olha que barbaridade eles fizeram uma live de repente no sequestro e tem a arma apontada para a mãe e para o bebê cadê a foto aí pô? chegaram a esse ponto agora pode tirar chegaram a esse ponto mas quando o bebê foi recuperado pela excelente polícia de Salvador de repente uma ovação total pelo que eu entendi os bandidos todos se entregaram e os reféns foram libertados mas vamos esperar mais detalhes do local com o Leo Bala que faz uma cobertura excepcional pode não Leo exatamente da Tena os bandidos já foram já foram se entregaram os reféns também já foram liberados agora eles vão ser colocados dentro dessa viatura das viaturas que estão passando aqui pela gente agora né eles vão ser colocados dentro dessa viatura pra poder serem levados para a delegacia mais próxima que provavelmente é a central de flagrantes aqui né junto com a equipe do BOP a equipe da 23ª companhia e também da equipe da Rondesp central né praticamente final do sequestro uma confusão total lá ainda porque as viaturas estão descendo numa viela a casa é lá no fundo onde 10 pessoas estavam nessa casa não é verdade? e de repente batalhões especiais da polícia de Salvador foram até o local e negociaram negociador de primeira qualidade como o último sequestro terminamos muito bem uma senhora e um bebê sob arma de sobre mira de arma de pistola ali ó veja as imagens eles estavam fazendo uma live de repente se entregaram pela negociação fantástica da polícia olha a bebezinha aí ó não foi dado um disparo pelo que a gente sabe e os sequestradores vão se entregando e daqui a pouco as informações inclusive com os reféns todos liberados é que estão fazendo uma triagem porque numa dessa de vez em quando os caras querem se misturar no meio do de quem é vítima como se fosse vítima também não é isso Léo Bala pois não Léo Bala direto de Salvador exatamente Datena você está completamente certo completamente certo esse é o raciocínio da polícia eles estão agora fazendo essa triagem para saber quem realmente é o sequestrador quem é o refém quem tem culpa quem não tem culpa na história porque a polícia agora trabalha em cima dessas informações porque na hora da live todo mundo fala estou fazendo sequestro aqui chama imprensa chama reportagem mas a gente não sabe quem é realmente o sequestrador e quem é a vítima então esse é o momento de triagem que a equipe do BOP está fazendo ali agora até porque tinham vários jovens dentro da casa armados armados inclusive apontaram a arma para a mãe da criança que estava lá dentro também a gente tem imagens recuperadas das redes sociais que eles estavam fazendo uma live mostrando isso e dizendo apontando a arma para a mãe e para a criança né Datena que coisa absurda eu vinha dizendo desde o começo a imagem fica aí em Salvador da nossa linda Salvador na Bahia deixa a imagem aí desde o começo eu vinha dizendo aqui de assaltos em casas em que bandidos ameaçavam criança e depois faziam um jantar bandidos entravam com um fuzil em casa de pessoas com uso extremo da força isso tudo aqui de São Paulo eu dizia que a sua casa é um ambiente inexpugnável é o seu ambiente em que você na verdade está como cidadão moro da rua tal número tal você entendeu então a sua casa devia ser inviolável não é teve bandido aqui que ameaçou cortar a orelha dedo de pessoas de idade o Marcelo vai falar com o delegado daqui a pouco e logo em seguida confirmando tudo aquilo que eu digo nem dentro de casa você tem tranquilidade nem aqui nem na Bahia nem em Porto Alegre nem em Belo Horizonte nem em João Pessoa não é verdade nem em Manaus nem em Belém nem em lugar nenhum nem no Rio de Janeiro nem em São Paulo nem em lugar nenhum você tem tranquilidade nesse país que os bandidos se julgam donos da sua residência esse é o detalhe ó Léo tem mais informação aí Léo bom o Léo já deve estar pegando os últimos detalhes os sequestradores se entregaram as vítimas foram libertadas as vítimas foram libertadas o bebê eu falei no singular que o bebê foi apoteose aí quando libertaram o bebê e seguraram o bebê sem fazer qualquer analogia olha lá que lindo veja os aplausos aí não temos som não temos o Ed Gipeiro cadê o som de quando libertaram o bebê aí o pessoal começou a aplaudir o pessoal começou a aplaudir olha lá o pessoal começou a aplaudir que coisa linda tem os aplausos aí quando o bebê é libertado tem os aplausos aí negócio de... olha lá polícia ovacionada recebendo os aplausos depois de uma ótima negociação ô Léo você tá me ouvindo ainda Léo? tô ouvindo sim da Tena a gente continua aqui tá só aguardando agora a subida dos reféns inclusive também dos bandidos né pra poder serem colocados dentro da viatura diz aí o Léo Bala tá lá vazou alguma coisa aí ou não? é só pra saber é pouca conversa aqui hein por favor é pouca conversa é um momento de extrema tensão tá todo mundo tenso aqui eu só queria confirmação todos os reféns foram libertados e os bandidos já estão em poder da polícia Léo? Major Luciano vai passar essa informação aqui pra gente só pra confirmar de fato se já tá tudo ok Major eu sei que tá na maior correria aí mas só pra gente confirmar todos os reféns libertados e os bandidos também já estão agora em poder da polícia muito bem todos os reféns estão libertados foi feita a negociação com sucesso mais uma ação exitosa parabéns a ele hein com o desco central BOP e vigésima terceira CIPM pronto agora pois é da Tena tá dando os parabéns pro senhor aí também até porque uma criança saiu né ilesa né e graças ao trabalho da polícia com certeza a gente o objetivo nosso é preservar a integridade de todos a integridade física de todas as pessoas e agora qual vai ser o procedimento Major? os bandidos vão sair daqui e vão pra onde? todos os criminosos mais os reféns você encaminhará a delegacia pra fazer o procedimento lá de praxe com relação ao que ocorreu aqui qual é a delegacia central de filagrantes ou a daqui o Draco o Draco o Draco pois é da Tena o Draco daqui a pouquinho vai sair daqui os reféns junto com os sequestradores vão para o Draco que é o departamento especial aqui justamente pra cuidar desses casos aqui tem alguma pergunta da Tena? Major Luciano tá por aqui então só um abraço ao Major Luciano já tá escuro estamos sem luz aí parabéns ao excepcional trabalho da polícia reforce isso a ele viu reforce isso a ele tá bom então da Tena obrigado Major da Tena tá mandando um abraço pro senhor parabéns ao trabalho da polícia que continue sempre assim com certeza estamos aqui à disposição nosso objetivo é concluir com êxito e caminhar todos que precisam ser caminhados nas suas para as respectivas delegacias tá bom então obrigado Major obrigado então ao Léo Bala que fez o Léo parabéns também pelo seu trabalho é que a imagem tá muito escura não tá dando pra ver mas parabéns ao seu trabalho depois de horas de sequestro em que criminosos apontaram a arma põe aqui na tela grande a arma pra cabeça da mãe do bebê esse foi o momento principal fizeram uma live e tocaram o terror apontando armas aí pra cabeça da mãe do bebê a mãe amamentando o bebê numa live entendeu e depois o momento principal quando libertaram o bebê aí todo mundo aplaudiu a polícia foi realmente bacana final de sequestro não foi dado um tiro batalhões especiais da polícia de Salvador controlaram a situação e libertaram todo mundo inclusive mãe e o bebê e todos os outros que fez os bandidos já estão presos olha bandidos ameaçam arrancar partes do corpo de vítimas durante roubo à residência eu tinha acabado de falar isso quando pintou esse sequestro lá na Bahia por gentileza vamos botar aqui na tela que o o Marcelo está com o delegado e vai falar com a gente põe na tela por gentileza Ainda era madrugada quando as equipes da polícia civil de Mogi das Cruzes na Grande São Paulo se reuniram para combinar a estratégia da operação policiais fortemente armados de equipes especiais tiveram apoio de um drone o equipamento de última geração ajudou a monitorar a região onde foram cumpridos os mandados de prisão e também busca e apreensão os endereços ficam na zona leste da capital paulista esconderijo de uma das mais atuantes quadrilhas de roubo à residência do estado dos cinco alvos quatro foram presos eles tiveram a temporária decretada pela justiça por 30 dias mas a polícia civil pretende pedir a prisão preventiva para que o grupo criminoso responda o processo na cadeia segundo a investigação a quadrilha era formada por cinco homens o bando tinha como principal característica a violência física e a tortura para intimidar as vítimas os roubos aconteciam durante a madrugada a intenção dos criminosos era justamente pegar os moradores dormindo e aumentar a pressão psicológica e o terror nesta invasão a uma casa num bairro numa área nobre de Mogi das Cruzes os bandidos escalaram muros e com ferramentas de corte abriram portas correntes e cadeados uma família inteira de orientais foi feita refém da Tena segundo a polícia civil aqui de Mogi das Cruzes a quadrilha usava muito da tortura para aterrorizar as vítimas em alguns casos eles ameaçavam arrancar partes do corpo do morador para conseguir mais objetos de valor essa quadrilha ela tem uma característica própria de empregar uma violência extrema contra as suas vítimas geralmente ocorre com pessoas idosas e também vítimas orientais comerciantes o bando ia atrás de joias dinheiro relógios importados e celulares mas não deixava de exigir transferências bancárias via PIX dos moradores em alguns ataques os criminosos aguardavam um dia amanhecer para conseguir saques transferências compras e empréstimos com os cartões bancários das vítimas numa casa os caras vão espalham o terror dentro da casa que é o seu reduto de cidadania é o que eu disse o cidadão brasileiro às vezes eu moro na rua tal número tal sou cidadão brasileiro entram na casa barbarizam ameaçam pessoas e ainda fazem uma lauta refeição uma refeição maravilhosa quando estivesse na casa deles esses vagabundos e outra casa está lá o cara tocando violão o cara entra com um fuzil na cara do moleque nessa casa ameaçam cortar orelhas dedos e coisas que tais o Marcelo Moreira está com o delegado do caso e fica à vontade o Marcelo parabéns ao doutor por botarem esses fascínuos na cadeia porque entre a ameaça e o cumprimento da ameaça com essas drogas que tem por aí esses caras todos doidões é bem possível que eles cortem dedo a orelha como faziam antigamente agora com drogas pesadas é capaz de eles fazerem isso mesmo parabéns ao doutor que tirou esses bandidaços canalhas das ruas pois não Marcelo pois não Datena aqui ao meu lado doutor Alexandre Batalha delegado das cruzes doutor como era a forma de agir dessa quadrilha boa noite boa noite Datena é um enorme prazer falar com você novamente obrigado essa quadrilha ela atuava de uma forma diferente além do roubo por si próprio roubo a residência já ser grave ela usava uma violência extrema contra as vítimas chegando ao ponto de ameaçar de cortar o dedo de uma das mãos da vítima ou cortar a orelha enfim é uma quadrilha que tinha uma característica própria de aterrorizar de torturar as vítimas que estavam nas suas residências pra ter paz pra ter tranquilidade quando na verdade esse grupo aterrorizava mesmo os moradores ali os familiares que estavam na residência como eles escolhiam as vítimas e que horas que entravam nessas residências a investigação durou dois meses a gente detectou que ele tinha uma forma própria de agir eles escolhiam as vítimas pessoas geralmente idosas que já por si própria por si próprio tem uma condição vulnerável em relação aos demais geralmente morando sozinha pessoas orientais enfim eles faziam um levantamento dessas vítimas estudavam ali o local analisavam aparatos de segurança enfim usavam a tecnologia para o mal pra tirar a paz e a tranquilidade das pessoas nas suas próprias casas doutor por que vem aumentando o número de roubo a residências é o que a gente percebeu inclusive nessa investigação e outras que nós vamos focando principalmente em roubo e residência é que o grupo além de subtrair dinheiro joias que é o principal objetivo da quadrilha chama atenção também que o grupo vem fazendo transferências do PIX então eles seguram ali as vítimas amarram ficam aterrorizando para retirar dinheiro e joias subtrair dinheiro de joias e também para realizar as transferências via PIX obrigado pela entrevista da Atena bom daqui a pouco o doutor volta que o Marcelo vai gravar uma entrevista com ele porque tirou das ruas criminosos perigosíssimos que ameaçavam cortar dedos e orelhas vai ver se já não fizeram isso pode acontecer durante a investigação chegarmos a esses termos terríveis que eles podem ter cumprido em outra casa bom vamos para a Baixada onde está chovendo para caramba onde já choveu muito com a Giovana de Boeri com o Lucas Martins com as informações da Baixada já houve alguns deslizamentos de terra choveu de ontem para hoje choveram cerca de 180 milímetros quase 200 litros d'água por perto quadrado já houve muita situação horrível nesse local em Barra do Saí em Juqueí há poucos meses atrás e as pessoas estão apavoradas acho que o Lucas está melhor a Giovana está no mar mas o Lucas está com uma senhora ali do lado dele depois eu vou para a Giovana Lucas Martins tela grande para o Lucas Datena a gente está no bairro Baleia Verde bem do lado da Barra do Saí na imagem do Gutenberg Gonçalves com Marcel Alves a gente vê para entrar no bairro para chegar nas casas é preciso seguir de bote o bote é da Defesa Civil do pessoal da Prefeitura que está aqui o dia inteiro remando a dona Ana Paula está tentando chegar na casa dela a única forma de entrar e sair é dessa forma Ana Paula é de barco né a não ser que a gente passe andando mesmo mas em alguns pontos às vezes passa do peito é eu nunca risquei fazer isso não o meu portão é aquele branco aqui eu vejo que a sua casa é um pouco mais alta já foi construída dessa forma para evitar isso exato bem mais alta lá provavelmente a senhora sabe se tem água se chegou a alagar não 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 chegou a alagar não a água está aqui fora pelo jeito a casa da dona Ana Paula não está com água mas Gutenberg se você girar tudo do seu ladinho aí essa casa aqui está embaixo d'água a gente consegue ver pelo vão do portão não sei se é possível ver na imagem da Atena essa casa está cheia d'água a gente está com água aqui mais ou menos aqui ele subiu ali ele está na parte mais alta está no pé aqui onde a gente está é mais ou menos água no joelho um pouco para cima do joelho nesse ponto aqui mas os moradores que entram e saem do bairro tem o tempo todo que fazer esse trajeto para chegar lá na frente a gente vê lá na frente o pessoal dentro da água e ele vai remando aqui o dia inteiro remando aqui né meu amigo meu amigo o dia inteiro cara desde cedo nós estamos remando aí para entrar e sair com os moradores e a única forma é essa é de bote da Atena é interessante é por isso que eu botei em Brasil gente de barco ali não foi para destacar que nós estamos no barco não é que a defesa civil está fazendo isso está ajudando as pessoas a entrar nas suas casas que aconteceu aí o chamado refluxo o mar onde a Giovanna de Boer está revolto para caramba eu vou chamar a Giovanna de Boer então a água que cai aí não é nem questão de escorregamento de terra a água que cai aí deveria correr para o mar porque a água corre para o mar o mar joga de volta por causa do refluxo o mar está revolto cadê a Giovanna de Boer que está na beira do mar por isso que fica tudo cheio depois a gente vai acompanhar um pouquinho mais o Lucas de barco aí pois não Giovanna de Boer o mar está bravo aí e como está bravo viu Daterno Edson, Joana com a ajuda do Paulo César podem me acompanhar a gente estava um pouquinho mais atrás justamente para evitar um pouco dessa brisa marítima que está bem forte por aqui quando a gente se aproxima começa a ventar muito nas imagens do Joana da Atena dá só uma olhada nessas ondas aqui a gente fala da Praia da Baleia uma praia que normalmente é muito tranquila crianças fazem banho aqui mas dá uma olhada de como está ventando muito aqui nas árvores o Joana pode mostrar para a gente Joana aqui do seu ladinho como venta aqui da Atena como você disse um pouquinho mais à frente teria um canal de escoamento do outro lado da estrada fala o Lucas da Baleia Verde aqui a gente está na parte rica digamos assim do bairro da Baleia ali a gente pode perceber que o mar invade aquele canal que deveria escoar aquela parte onde o Lucas fala para cá mas isso não acontece justamente pela força do mar no morro mais atrás da Atena a gente consegue perceber que há quatro meses quando aconteceu aquela tragédia aqui em que quase 65 pessoas morreram aqui na Barra do Saí que o morro continua arranhado o Joana vai mostrar lá para a gente tem dois pontos de deslizamento um mais aqui próximo do mar mesmo e o outro da Atena um pouco mais à frente ali onde o Joana está mostrando agora tem casas ali embaixo e eu não sei se você se recorda Atena que quando a gente visitou aqui o Brasil a gente ficou 10 dias aqui em São Sebastião foi daquele ponto que a gente mostrou a travessia de pessoas de barco da Barra do Una até aqui a Vila do Saí porque não tinha como passar ali por meio de estradas o Joana de Boer dando um show aí mostrando o bar revolto da Praia da Baleia fica logo depois da Barra do Saí da Praia Preta em Juqueí o Lucas Martins com mais detalhes aí no barco atenção no barco para levar as pessoas ou retirar pessoas que estão ilhadas aí pois não Lucas já saiu do barco ou vai levar alguém de barco? já saiu já saiu do barco o Lucas Martins mas ele utilizou o barco até agora o barco está sendo utilizado aí se quiser embarcar de novo pode embarcar o Lucas é assim eu vou até acompanhar esse senhor qual que é o nome do senhor? é Antônio o seu Antônio da Atena veio aqui com o pé dentro da água como a gente acabou passando da altura da água se molhando mas essa é a rotina dos moradores aqui entrando e saindo e é da Atena? isso ô rapaz por Nossa Senhora eu morro louco por da Atena por Nossa Senhora eu estou na televisão eu ligo a noite toda e até termino o horário dele hoje é o senhor que está na tela infelizmente dessa forma ainda dá muita lembrança que ele é um pai meu da Atena a Atena não está lá escutando o senhor vamos acompanhar ele aqui da Atena até porque é um pouco difícil ô Lucas põe o fone dele vou colocar de brincadeira põe o fone dele põe o fone dele põe o seu fone põe o seu fone dele como é o nome dele põe o seu fone dele é mais fácil é colocar o seu fone é o seu Antônio o seu Antônio oi Antônio tá escutando da Atena? alô Antônio tá me ouvindo aí Antônio? ô Datena ei Antônio você tá dentro d'água aí Antônio ô Datena é você meu filho olha que prazer falar com você Antônio eu jamais esperei falar com você eu sou mais ainda faz tempo tu chegou aqui na Baiana eu não sabia de nada é pois é eu fui de helicóptero e caí na terra agora eu vou contar uma coisa pra você eu tô muito feliz eu tô aqui com os olhos marejados porque você me elogiou eu fiquei feliz da vida viu fiquei feliz da vida Datena quando é que você vem pra aqui meu filho? se você quiser eu vou hoje mesmo dia desse eu vou aí e o Lucas vai pegar o seu contato a sua residência que eu quero fazer uma visita pra você tá bom? ô rapaz tu vem pra aqui eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô pegando o pescoço enganchado de carregação dentro d'água eu tive casa em Juqueí aí durante muito tempo era uma casinha boa não era casão não eu tive durante muito tempo eu criei meus filhos em Juqueí aí do lado eu criei meus filhos aí em Juqueí dos fins de semana aí é pra aí não segura não é não segura no ouvido então pode continuar Lucas um abraço grande em você eu vou te procurar aí é verdade ô Débora marca um dia pra eu ir lá pra ver o Antônio eu fiquei apaixonado pelo Antônio aqui depois desse elogio aí e essa é a audiência que nós temos ô Antônio como sofre o povo brasileiro aí como sofre aí tá ouvindo mais não o povo brasileiro sofre demais como sofre o povo brasileiro né eu tô doido eu vou dar a tênis pro Nossa Senhora como sofre o povo brasileiro Ave Maria é meu filho aqui é bom graças a Deus né em São Paulo que morre todo dia uma senhora morreu Antônio mas deixou nove filhos e cinco netos né aí Antônio acontece muito e aqui também graças a Deus aqui é bom só rir quando chove depois que não chove o senhor tava me contando que às vezes já viu aqui água pelo pescoço ninguém sabia de nada foi na hora de dar tudo na veia eu tava com água no pescoço o porco não acabou morrendo sem saber de nada sem saber o que era que tava acontecendo meu filho e o povo tá acabando tudo e o pessoal salvou você lá não salvou não salvou quem sabe foi aquele lá em cima Jesus a água parou e foi embora graças a Deus eu manchi o dia quem salvou foi Jesus 3 mil quilos de lâmpada aqui no meu trabalho 22 anos nessa quadra de Tânia quantos anos senhor Antônio 80 80 anos uma saúde danada da Tena veio aqui caminhando a gente aqui tá de bota da Tena acabou vazando aqui a água eu olhei pro senhor Antônio o senhor tá de chinelo ou senhor Antônio tá de chinelo eu falei vamos pisar na água que vamos encontrar ali o senhor Antônio tu é o Garrafa? eu sou o Lucas Martins opa eu gravo demais você você não tem medo de se acabar ali não meu irmão é pior do que a da Tena porque ali é mais que grava né ô Lucas ô Lucas você grava uma matéria especial ô Lucas você grava uma matéria especial com ele mostra onde ele mora que amanhã nós vamos mostrar essa reportagem aqui amanhã nós vamos mostrar a reportagem com ele aqui tá certo? você entendeu o que eu falei ou não? entendeu? entendeu o que eu falei ô Lucas? combinado da Tena grava uma matéria especial você vai com ele no barco? entendi hein Lucas vamos lá vamos com o senhor Antônio pelo jeito ele tá querendo pelo jeito ele tá querendo ir aqui da Tena o pessoal tá sendo levado pelo barco ali ô Lucas mostra o barco sendo levado ali ali ó mostra ali o Gutenberg Gonçalves com o Marcel Alves da Tena olha o barco vai levando as pessoas para suas casas ali né pessoas ilhadas que lugar é esse hein Lucas? vai ficar fundo aí senhor Antônio ei Lucas que lugar é esse? eu tô na baleia verde da Tena do ladinho da baleia verde do ladinho da Barra do Saí lá o barco levando as pessoas em casa na baleia verde o que que é Lucas que ele tá falando? ei Lucas o que que ele tá falando? o que que o senhor falou? o senhor falou tá saindo agora pra quê senhor Antônio? eu saí de casa 11 horas de hoje vim pro trabalho trabalhar a chuva arrochou e não foi em carro eu vou agora eu vou sentar comigo aqui é o trabalho do senhor? é meu trabalho ele mora longe daí ou não? dois negão duas meninas bem novinha pra eu ir da Tena o senhor mora longe daqui? aqui mais ou menos naquela altura o Lucas o Lucas tem eletricidade aí o Lucas o Lucas eu tô vendo que tem eletricidade aí sim vão ver eles devem estar assistindo o Brasil Urgente lá aí você assiste junto com ele vai com ele aí vamos ver se você vai pra dentro d'água mesmo o senhor Antônio com 80 anos vamos ver lá vamos ver lá o senhor Antônio com 80 anos já entrou pra dentro d'água aí e ele tá com o senhor Gutenberg e é pertinho a casa dele aí não é Lucas? o Gutenberg Gonçalves e o Macell Alves cadê o Vandão? eu sei que essa barba já foi mas eles perdem aí Vandão cadê o barco levando a senhora dentro de casa aí? com o boi aí cadê o barco levando a senhora? o nosso Lucas está com o senhor Antônio o Lucas está com medo de afundar o senhor Antônio com 80 anos já conhece o caminho olha lá o barco levando as pessoas dentro de casa quando o Lucas estava aí entrevistando a senhora dentro do barco Defesa Civil desde manhã levando as pessoas aí no bairro da Baleia Verde o Lucas está chegando na casa do senhor Antônio, né Lucas? está chegando na casa do senhor Antônio vamos fazer o seguinte quando você chegar na casa do senhor Antônio você liga pra gente, entendeu? tá bom, é logo aqui a boa hora que você chegar lá e tem um detalhe, viu, Datena ele está me guiando porque eu falei ah, vamos ali por cima da calçada claro ele conhece você tem 80 anos no bora não sei quanto tempo aí a chance de você segui-lo e dar certo é muito melhor que pro outro lado você queria ele tem 22 anos mesmo caminho 80 anos no homem o homem está melhor que eu e o Lucas juntos olha aí o Lucas Martins andando com o senhor Antônio camisa 1 que já falou com a gente aqui indo até a casa dele no bairro da Baleia os bairros estão todos assim aí embaixo Lucas Martins alguns bairros estiveram bastante alagados até o período até a hora do almoço mais ou menos e depois a água começou a baixar aí agora a prefeitura está fazendo uma vistoria nos bairros tem alguns alagamentos mas aqui com certeza é o pior local bom, vamos ver se o senhor Antônio vai pra casa dele ele indo pra casa dele você bosta ele assistiu o Brasil Urgente não vai dar pra entrar aí não senhor Antônio? ele disse que não perde um Brasil Urgente não dá pra entrar não, não dá é a casa dele aí bom, daqui a pouco você fala atenção Felipe Garrafa nós tivemos um sequestro que terminou num momento fantástico com o bebê sendo libertado primeiro que em Salvador tela grande por gentileza em Salvador os caras fizeram uma live com 10 pessoas sequestradas e o bebê e a mãe a mãe amamentando o bebê os caras com arma pra cabeça do bebê e da senhora que canalhas hein mas que canalhas logo depois a polícia chegou libertou todo mundo e quando o bebê foi salvo a polícia foi aplaudida abre o som bebê na mão do policial coisa maravilhosa aí Garrafa sequestrou quanto tempo em Salvador emocionante 2 horas e 40 minutos praticamente de sequestro da Atena ao todo 10 reféns depois logo na sequência libertaram chegou a hora 6 e agora a libertação de todos os reféns da Atena olhando a praia quase 200 milímetros de chuva Giovana de Boé tá no mar tá no mar a Giovana de Boé tem luz ali porque o mar tá revolto Giovana de Boé fala comigo aí do mar deixa eu ver Giovana de Boé tela grande a Band está em todos os locais Salvador está em Juqueí está em Barra do Saí está na baleia pois não Giovana de Boé com o mar revolto não sei se tá chovendo muito começou a chover forte aí hein Giovana de Boé a chuva apertou da Atena e consequentemente também o mar fica ainda mais revolto nas imagens do Giovana com a ajuda do Paulo César a gente pode perceber que há cerca de se não me engano 2, 3, 4 minutos que a gente entrou aqui o mar ainda estava não comparado a isso as ondas agora muito forte quase engolindo a toda a faixa de areia aqui na praia da baleia e o mar o mar não perdão na verdade as árvores ventando aí chacoalhando muito mais a chuva volta a apertar e a preocupação do outro lado onde o Lucas Martins fala aumenta a cada instante o que os monstros as pessoas são levadas de barco pra casa porque a água que deveria escorrer pro mar na realidade ela tá voltando para o bairro e aí o chamado refluxo os bairros ficam completamente alagados e a defesa civil tá ajudando as pessoas voltarem pra casa e dando um recado pra se sentir algum problema de chuva mais séria quase duzentos milímetros d'água caíram de ontem pra hoje o que significa duzentos litros d'água por metro quadrado tem que deixar o local de área de risco o Lucas já já fala com a gente ao vivo também de novo da baleia Giovana ao vivo e o Lucas Martins ao vivo também sequestro terminado mesmo garrafa bandidos presos e reféns libertados da Bahia é isso é isso acabou de acontecer o bebê a cena mais emocionante libertado também outros nove também sequestrados já também libertados e todos presos também da Atena aconteceu agora há pouco foram mais de três horas de sequestro em Salvador da Atena olha a morte da pizzaria um lugarzinho pequenininho lá em Cotia os caras entraram começaram a roubar todo mundo apontaram arma pro filho de um cidadão que saiu lá do fundo da casa e tentou defender o filho Adoro e acabou morrendo olha o tamanho da pizzaria que esses canalhas assaltaram Júlia Sarmento na tela da Band me ajuda aí ô boi uma pizzaria pequena e familiar em Cotia na Grande São Paulo este foi o alvo de quatro bandidos três estavam armados e entraram no estabelecimento por volta de dez horas da noite no momento do crime o dono da pizzaria e a esposa estavam no local terminando os atendimentos os bandidos roubaram quinhentos reais e três celulares quando já estavam saindo o pai do dono do comércio que mora em uma casa no mesmo terreno chegou com um facão para intimidar os bandidos os criminosos reagiram e balearam José Jesus Rocha de sessenta e dois anos da Tena os vizinhos contam terem ouvido cinco tiros um em seguida do outro os três bandidos que estavam assaltando a pizzaria após balearem seu José entraram em um carro segundo dia só que eu vou dar o resto da matéria daqui a pouco porque nós temos aqui quem é que está comigo no telefone ô garrafa tivemos um desbanjo clandestino que quem derrubou foi a roubo ô garrafa guarda municipal de São Bernardo do Campo com a força especial de novo de novo roubo de moto e tem morrido gente pra caramba e roubo de moto o Osmar está comigo que é dono de que moto garrafa tela grande aí que moto que ele é dono que placa é a gente mostrou a placa dele aqui deixa eu só pegar que a gente estava com o telefone essa daí não é a outra é a outra a outra placa é essa daí isso essa daí essa daí mesmo o nome dele é Osmar Osmar meu amigo Osmar está me ouvindo Osmar Oi boa noite Osmar como vai você Osmar bem você eu vou bem graças a Deus vou medir do possível aqui quando é que roubaram essa moto sua hein Osmar não entendi quando é que furtaram ou roubaram essa moto sua aí roubaram aqui em Santo André é faz quanto tempo de Lapíris faz uns seis meses atrás seis meses é isso tudo seis meses atrás é como é que foi furtada ou roubo meteram a arma em você foi roubo foi roubo mesmo com arma na cara é isso com arma na cara e tudo é isso mesmo é e você ficou sabendo que o Garrafa ligou pra você e mostrou a placa da moto aqui é isso Osmar é está vendo agora que ele me ligou e fez encontrar a moto e você está tendo dificuldade para receber o seguro Osmar estou estou tendo dificuldade do seguro o seguro não quer pagar não não quer pagar e será que a moto a moto já está desmontada ou garrafa ou não não a moto dele a princípio não está desmontada tem peças aí tem placas mas a moto dele a princípio não está completamente desmontada Olha Osmar de repente você pode pegar a moto aí se não tiver desmontada se tiver desmontada e o seguro não pagar nós já fazemos uma matéria com você está combinado ou não beleza está combinado aí eu aposto que eu fazer na matéria o seguro paga vai por mim que o seguro paga está certo Osmar está certo obrigado abraço grande Osmar quer dizer que roubaram a moto há seis meses com arma na cara dele até agora por sorte não desmontaram essa moto parece que é uma moto não muito característica aí de desmanche parece que é uma moto em que ele pode pegar ainda a moto inteira porque o seguro não quer pagar como todo seguro né o seguro fala que vai pagar mas não paga coisa nenhuma tem umas letrinhas aí a maioria eu já deixei de fazer muito seguro viu Garfa porque de repente você depois tem que chorar para conseguir o reembolso e o Osmar que foi roubado há seis meses atrás já deviam ter pago o seguro dele não Garfa tarde de um ano esperando o seguro se ele trabalha com essa moto e tudo mais olha amanhã você já tem uma missão especial de falar com Osmar mostrar essa moto e ver se a moto está inteira se não estiver inteira o seguro vai ter que rebolar para pagar porque se não eu vou cair de pau em cima Litoral Paulista cadê o Litoral Paulista quem é que está postos no Litoral estamos ao vivo no Litoral de São Paulo o Lucas está dentro do barco ainda Giovanni Giovanna de Boé do bar e o Lucas Martins mostrando pessoas que são levadas as casas aí o Lucas você me ouve tela grande por gentileza aqui na casa do seu Antônio da Atena água aqui já na altura da cintura e a gente está aqui tentando levantar o máximo o equipamento para conseguir chegar na casa do seu Antônio ele diz que faz isso há 20 anos eventualmente ele tem que mergulhar para passar ali pela cerca isso aqui é repórter eu vou gravar para depois dar para você para você mostrar para a Liz você e o Gutenberg você vai falar assim vovô fazia isso aqui minha filha olha o que vovô fazia água pela metade ele está chegando na casa do seu Antônio que o seu Antônio diz que assiste o Brasil gente todo dia foi uma declaração de amor que ele fez para o Brasil gente agora há pouco vamos ver como é que está a casa do seu Antônio enquanto você vai entrando na casa do seu Antônio eu torço para que o Gutenberg não caia aí cuidado aí Gutenberg cuidado aí e o Lucas vai entrar na casa do seu Antônio já já Giovana de Boer está na beira do mar pois não e o bar revolta o Giovana cada vez mais revolto da Atena o Edson Joana começa a se aproximar daqui a gente tenta chegar um pouco mais perto como eu disse a brisa marítima cada vez mais forte uma chuva ainda mais intensa e o mar da Atena olha tem que rezar muito essa noite amanhã se continuar chovendo igual assim porque a chuva começa a apertar madrugada em área de risco as pessoas começam a descansar a dormir mas essa noite eu duvido que alguém na Vila do Saí na Baleia Verde vá pregar o olho com tamanha chuva e tamanha ressaca viu da Atena bom o Lucas Martins já chegou na casa do seu Antônio adeus o Lucas Martins ih rapaz está cheio d'água está cheio d'água na bota é vamos lá olha lá olha lá o seu Antônio está com o Lucas já na casa dele pois não Lucas foi a metade aí ele chegando na casa porque foi impressionante ele e o Gutenberg fala com o seu Antônio aí o seu Antônio estava explicando da Atena que ele está com a casa aqui já nessa altura chegou a entrar água nesse momento está sem água aqui dentro mas o que você queria era levantar mais sua casa levantar mais alto meu filho aqui é um lugar chique de morar né agora aqui hoje foi o lugar mais alto que eu já tinha na minha vida foi quando morreu o povo na Vila Baiana aqui entrou bateu no meu dentro de minha casa entrou no meu pescoço não morri quase milagre de Deus sem saber o que era que estava acontecendo aí no outro dia me falaram pra mim que da Atena está na Vila Baiana e eu fiquei doido pra ver ele e aqui o senhor mora há quanto tempo? 20 há 20 anos até onde a água pegou aqui no seu Antônio da Atena no pescoço hoje aqui da outra vez no pescoço no pescoço da outra vez foi no joelho essa é a realidade de quem vive aqui é não foi só não foi todo mundo que perdeu as coisas meu vizinho aqui perdeu meu irmão aqui fui morar lá numa quadra que faz morro afogado também é duro aqui é duro meu filho agora eu fazendo um barraquinho desse tamanho aqui encostado no meu barraco pra mim é tudo porque quando ela chegar não vou pra quadra só é zumbi sempre tá em cadeirinha sempre lá pronto olha aqui o quartinho vamos lá ver vamos lá dar uma olhada no quartinho do seu Antônio da Atena cadê a lâmpada eu acho que eu tô sem cadê a lâmpada o quartinho do seu Antônio tá lá o Lucas tá entrando no quartinho do seu Antônio sei lá se ele tá me ouvindo você tá me ouvindo aí ô Lucas tá me ouvindo agora sim da Atena ele falou que ele não perde um Brasil urgente ele não perde um Brasil urgente não é isso isso aqui é um exatamente não perde um Brasil urgente né São Antônio não a Atena não perde não só quando eu morrer porque o homem daqui tem valor meu irmão o homem daqui tem valor porque quando eu ligo televisão que não vejo ele eu fico louco me dá vontade de eu guardar o teu televisão com os dados lá em cima é porque o que eu vejo que ele não faz em São Paulo só Deus mesmo que protege a ele né funcionando a televisão aí Lucas será que ele tem televisão coitado tá funcionando a televisão será se a televisão tá funcionando se não se não tiver nós vamos dar uma pra ele zero se não nós vamos dar uma zero pra ele uma televisão zero depois vamos lá ver a televisão do seu Antônio televisão pequenininha deve ter isso aqui meu patrão comeu porque a que eu tinha a água levou ah coitado aí o senhor ganhou essa aqui essa aqui comeu tudo isso aqui eu fiz madeira pra poder botar isso aqui em cima vamos ver se pega aí o Brasil gente é o senhor que fez isso aqui essa daqui foi o que eu fiz tudinho vamos ver se liga aí vamos ver se liga aí pra ele ver a gente tenta ligar a televisão aqui pra colocar no Brasil gente seu Antônio nós precisamos mandar uma televisão melhor pra gente vamos ver se dá eu vou ver se eu mando uma televisão melhor pra ele coitadinho vou mandar uma televisão maior pra ele eu vou mesmo o Datena o Datena vai tentar mandar uma televisão maior pro senhor melhor pro senhor eu vou mesmo é pra palavra dita vai ver que não tá ligando por causa sei lá por causa da chuva olha o Lucas no meio da água ali enquanto você tenta ligar a televisão aí no Brasil gente eu quero dar um oi pra ele Giovana de Boer no meio do bar aí Giovana de Boer Datena cada vez piora e agora Datena a chuva dá uma apertada o vento piora e a brisa marítima muito mas muito forte com o mar ainda mais revolto tá comendo quase toda a faixa de areia aqui na Praia da Baleia do lado oposto onde o Lucas fala o canal que serviria de escoamento ali pro bairro onde as pessoas estão andando de bote né pra essa água toda vir pro mar e conseguir limpar aquele bairro tá sendo engolido pelo próprio mar portanto Datena nem aquela água consegue vir pra cá e o mar também começa a engolir cada vez mais e empurrar essa água de volta pros bairros tá bom olha o Felipe Garrafa teve roubo do aeroporto de Guarulhos a polícia acho que descobriu agora foram 28 carros roubados é isso? isso Datena a princípio a informação de dois carros já recuperados são mais de 20 veículos roubados dentro do aeroporto é uma concessionária uma locadora que fica ali dentro do aeroporto e os bandidos ontem à noite entraram ali e conseguiram levar mais de 20 carros Datena tem matéria aí? tem matéria dos carros roubados aí a notícia chegou agora que a polícia descobriu agora de ontem pra hoje roubaram 22 carros é isso? isso no aeroporto de Guarulhos é impressionante a gente tá ligando aqui pro delegado responsável da investigação do 49DP e ele tá aí e ele tá aí a gente tá falando com ele tá falando com ele já fala já fala com ele pra gente botar como é que pode roubaram 22 carros no aeroporto de Guarulhos a polícia descobriu agora e vai pra dentro já recuperou dois dois carros na velocidade aí de recuperar carros como é que pode um negócio desse seu Antônio tá me vendo aí seu Antônio no litoral cadê o seu Antônio seu Antônio oi seu Antônio seu Antônio eu tô vendo a casa da você aí vou mandar uma televisão maior pra você Antônio essa é muito pequenininha eu sou muito grandão vou mandar uma televisão pra você Antônio vou mandar uma televisão pra você se Deus quiser Antônio obrigado aí Antônio pela audiência de sempre eu te amo Antônio vou mandar uma televisão pra você se Deus quiser Antônio oh meu filho que beleza que beleza que beleza eu quero meu barraco o senhor tá dizendo eu quero meu barraco o que que ele quer? ele quer levantar mais o barraco dele aqui nós ajudamos também ele vai tentar autorização com a prefeitura pra conseguir levantar se a prefeitura não ajudar se a prefeitura não ajudar nós ajudamos se a prefeitura não ajudar a levantar o barraco dele nós ajudamos tá ouvindo aí Antônio se a prefeitura não levantar o seu barraco nós ajudamos o Datera vai ajudar vai ajudar se Deus quiser eu já vou ligar pro prefeito cadê o prefeito? cadê o número do prefeito? cadê o número do prefeito? liga pro prefeito que nós vamos ver se nós vamos resolver o negócio do Antônio já que ele fez uma declaração obrigado você pela declaração de amor que você fez pro Brasil gente negócio impressionante ô garrafa o delegado tá aí garrafa doutor Evandro como vai o senhor doutor Evandro como é que coisa que barbaridade hein doutor Evandro roubaram 22 carros é isso mesmo? pois é entraram lá na movida lá perto do aeroporto de Cumbica e levaram acho que foi furto a publica militar relatou como roubo mas é foi furto eu tenho impressão que foi furto entraram a noite e levaram os carros os caras deram falta no carro só agora? 4 horas da manhã os caras só deram falta no carro? que horas? nos carros? pois é não deram falta fizeram melhor agora quando eu recuperei dois deles mas que absurdo não deram falta de 22 carros roubados? já recuperaram outros 19 da Sena como é que é? já nas proximidades mesmo de Guarulhos já recuperaram outros 19 só tem um um perdido por aí ainda mas como é que furtaram tanto carro assim? pois é é estranho isso né? eu vou fazer aqui toda a investigação com o Eifes eu vou pegar digitais vamos ver se a gente consegue chegar na autoria e vamos pegar esses safados aí agora tem coisa estranha aí no meio não é Evandro? você tem muito tempo de polícia e experiência tem muito tem coisa muito estranha o cara furtar 22 carros e ninguém perceber não é isso? agora de madrugada eles apelam mesmo vêem que a segurança é fraca é provável que tenha pego pela falta de segurança no local só falta um carro ser recuperado? na minhas contas sim eu preciso fazer o levantamento junto com a empresa da locação parabéns aí viu Evandro precisa avisar os caras para pelo menos contar o carro quando entrar e contar os carros quando sair pois é porque não deve estar alugando muito carro então de repente sei lá é bom contar o carro quando vai dormir à noite e contar o carro quando volta lá de manhã eu conto carneirinho viu? nem carneirinho você conta mais porque as vezes é obrigado acordar de madrugada para sair correndo atrás de bandido doutor Evandro eu acho que tem gato na tuba nessa história quando tiver tudo esclarecido a gente fala sobre isso tenho certeza que o pessoal do cerco do oitava seccional e a oitava seccional em peso vai trabalhar nesse sentido tá bom Evandro obrigado viu Evandro nada disponha da pena muito obrigado ao senhor o Lucas Martins e a Giovana continuam lá na praia está chovendo muito se continuar chovendo desse jeito vai ter escorregamento de terra pessoas com dificuldade para chegar em casa olha o Lucas aí com água pela metade do corpo com o Gutenberg entendeu? chegando na casa do senhor Antônio que é uma joia de pessoa uma pessoa maravilhosa ô Garrafa conseguiu falar com o prefeito ou não Garrafa? ele me respondeu aqui o whatsapp estou ligando para ele agora está chamando aqui o telefone liga para o prefeito que eu quero ver se ele arruma a casa do senhor Antônio que ele só quer subir o barraco mais nada não é isso? então vamos ver se o prefeito ajuda a gente tem a matéria de chuva aí põe na tela por gentileza chovendo muito entre Barra do Saí Juqueí Vila do Saí onde aconteceu aquela tragédia Felipe você está me ouvindo prefeito Felipe Augusto? positivo que ele é caseiro ali na região e aí de repente ele fez uma declaração de amor ao Brasil dizendo que assiste sempre e vê sempre e tal eu vi que a televisão dele é pequena vou mandar uma televisão maior para ele mas ele quer que suspende o barraco dele será que a prefeitura pode ajudá-lo nisso? para deixar um pouquinho mais alto o barraco dele? em condições oficiais de defesa civil dando os laudos sim nós podemos ajudar inclusive Tatiana um programa que nós criamos em função dessas fortes chuvas foi o aterro social todo esse material que está sendo retirado em função dessas quedas a gente está reaproveitando e autorizando a utilização como aterro eu já vou providenciar isso amanhã cedo junto com as equipes de assistência social eu só preciso do contato dele bom a gente vai te passar o contato o Rafa vai passar o contato o prefeito que está falando e o prefeito é cumpridor de promessa tudo que ele prometeu aqui durante a tragédia que se abateu sobre Vila do Saí sobre Barra do Saí Baleia ele cumpriu pelo menos eu vi aqui com esses olhos que a terra é de comer se for possível a defesa civil vai autorizar essa obra e o prefeito vai levantar o barraco do meu amigo o seu Antônio que assiste o Brasil gente há muito tempo ficou emocionado e eu fiquei mais emocionado com a declaração dele ainda prefeito continuamos aí com as nossas equipes e o que precisar da gente é conte com a nossa ajuda tá bom prefeito? Braterna você vai ajudar ele e eu vou ajudar independente da prefeitura também me cicotizo junto e ajudo pessoalmente também vou procurar ele o mais rápido possível lhe dou retorno pode ter certeza eu conheço gente boa de longe eu conheço gente ruim também mas gente boa eu conheço de longe esse prefeito é gente boa pra caramba pode ter certeza quando eu boto a mão no fogo é porque eu não vou me queimar prefeito muito obrigado por enquanto viu prefeito obrigado a você da pena até mais até mais nós vamos conseguir levantar o barraco do seu do seu Antônio hein você ouviu aí o Lucas vamos conseguir levantar o barraco do seu Antônio vamos conseguir você ouviu Lucas pode falar pra ele tava contando pra ele tava tentando explicar aqui pra ele olha o prefeito entrou em contato com o da Atena falou ali com o da Atena e vão construir aqui o barraco do senhor aqui do lugar vai aterrar aqui essa área pra não alagar tanto como a tá alagando o senhor vai ter o seu barraquinho novo a sua casa nova aqui mesmo nesse lugar senhor Antônio oh meu pai do céu me ajuda compadre pelo amor de Deus é o senhor ali ele ficou impressionado não tinha percebido que era ele na televisão tá percebendo agora percebendo agora é o senhor ali na televisão senhor Antônio mas meu Deus do céu é tá assustado o senhor Antônio aí no Brasil gente Antônio vamos ver se tá certo a camiseta azul a camiseta azul é eu você tá até mais bonito do que normalmente olha lá olho claro o João aquele ali que tá aqui em cima que santo que é aquele lá que santo que é aquele ali é santo expedito que santo é aquele ali que tá ali qual é o santo que tá ali em cima Lucas tem um monte de santo ali se depender de santo ele tem pra caramba qual santo que tá ali senhor Antônio fala pra mim quais são os santos aí é o santo o santo ali na prateleira do senhor é o divino pai eterno São João Bosco São João Batista Nossa Senhora do Estevam São José o Santo Menino Jesus São Pedro São Lourenço e Nossa Senhora de Fato Nossa Senhora da Aparecida Nossa Senhora do Bom Parto Nossa Senhora das Candeias e meu pai e minha mãe São Jorge deve estar ali também eu acho que com tanto santo ali ele vai conseguir conseguir um prédio aí não uma uma casa é por isso que ele chega aqui que Deus dê sorte a ele aí e vamos ver se tá certo pra arrumar o barraco dele abraço grande aí me põe aqui ô Bois tão homem não me vê tchau do meu amigo Antônio agora ele vai me ver porque tem um retardo põe lá a imagem ele me vendo aqui deixa eu ver aqui ele continua agora a imagem é lá Deus te dê muita sorte muita felicidade olha lá lá eu dando tchau pra ele olha lá olha lá eu dando tchau pra ele abraço grande tchau meu filho tchau Deus te proteja Deus te ajude cada vez mais meu filho você mais ainda que Deus te dê tudo em quádruplo em dobro eu amei o Antônio achei demais chuva do litoral e risco de novos deslizamentos a Giovana de Boer tá lá e tá na beira do mar me ajuda aí por gentileza o Boi Datena a gente fala agora de um trecho da Rio Santos que o Edson Joana vai mostrar pra você o trânsito começa a funcionar num esquema de siga e pare ou seja um lado anda o outro espera isso porque essa encosta aqui entre Praia Preta e Juqueí deslizou veio abaixo eu conversei com funcionários do DER que tá cuidando aqui dessa limpeza quando eles conseguiram terminar de limpar a estrada um novo trecho de terra começou a ceder novamente a gente captou algumas imagens de um terreno muito instável ainda ou seja tá chovendo ainda é uma garoa fina mas como pela manhã choveu muito a terra tá bem molhada há risco de novos deslizamentos ou seja um veículo pode estar passando por aqui e uma nova parte ceder ali a gente consegue pegar novos pedaços de terra caindo ainda que em menores proporções mas essa aqui é a situação tratores caminhões funcionando pra retirar toda essa lama aqui do local mas ainda não há uma previsão de liberação da via isso porque como eu disse terreno muito instável muita chuva riscos podem acontecer nesse trecho da Atena hoje soltaram um dos maiores líderes do PCC é o tal de Batatinha você fez matéria dos caras do Tremembeck soltaram todos eles aí já fez matéria então uma atrás da outra primeira Giovana na beira do mar depois o Batatinha quando nasce aí que é um dos piores criminosos do PCC que botaram na rua e soltaram os bandidores todos lá no Tremembeck na cadeia das estrelas Giovana você está na beira do mar aí o Garrafa está desesperado aqui pois não Giovana fala pra ele que não precisa se preocupar viu da Atena a gente está numa distância segura aqui até porque o mar o Joana pode me acompanhar dá só uma olhada na faixa de areia que sobrou nessa ressaca de hoje que deve permanecer nos próximos dias dessa semana a chuva também muito intensa com muito vento e aí da Atena fica difícil pra aquele esquema que você comentou o escoamento das águas do bairro e a gente pode perceber também da Atena que agora são o que? 6 e 7 da noite mas aqui já está tudo escuro parece que é 11 meia noite já mas subiu a praia sobrou nada de faixa de areia subiu a praia que coisa meu Deus do céu subiu a praia olha Leonardo da Vinci o nome do cara soltaram Leonardo da Vinci do PCC chefão do tráfico preso recebe alvará de soltura do STJ sabe qual é o argumento? o argumento é que os policiais disseram que abordaram o batatinho porque ele se apresentava muito nervoso e de repente descobriram que ele era um criminoso da pesada no PCC e aí de repente o senhor juiz representante aí do do STJ achou que isto era suficiente para manter o batatinha na cadeia um dos piores criminosos dos mais perigosos criminosos do PCC o batatinha vai para a rua Felipe Garrafa na tela da band me ajuda aí por gentileza Leonardo Da Vinci Alves de Lima o primeiro nome chama a atenção pela comparação inevitável com um dos maiores artistas da história mas não confunda este Da Vinci é um dos líderes mais importantes da facção criminosa PCC que acaba de ser beneficiado com o alvará de soltura do Superior Tribunal de Justiça conhecido como Batatinha estava no presídio de segurança máxima em Presidente Wenceslau há quatro anos Datena na decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça Sebastião Reis Júnior ficou anulada a abordagem policial PMs da Rota resolveram abordar Batatinha segundo o boletim de ocorrência porque ele estava nervoso de acordo com o ministro não era motivo suficiente para uma abordagem pessoal os policiais encontraram mais de três quilos de cocaína com o traficante o Brasil Urgente ouviu o promotor que denunciou Batatinha Lincoln Gaquia parece não acreditar na decisão do STJ e reforça que Leonardo Da Vinci é um dos bandidos mais perigosos de São Paulo fomos surpreendidos com essa decisão unilateral de um dos ministros do STJ agora em junho é um alto integrante da cúpula do PCC envolvimento em compra de fuzis em tráfico de drogas em apreensão de grandes quantidades de cocaína agora sai pela porta da frente aqui da Penitenciária 2 de presidente Venceslau em que pese profundo respeito que tenho ao Superior Tribunal de Justiça e aos seus ministros entendo aí que está havendo uma interpretação equivocada por parte de algumas turmas o promotor do Gaeko que combate o crime organizado lembra quando o ex-ministro do Supremo Marco Aurélio Melo soltou o André do Rap assim como aconteceu com o traficante Gaqui acredita que assim que Batatinha sair da cadeia irá fugir vai acontecer o mesmo destino do André do Rap e outros importantes acusados do PCC que foram soltos aí em medidas liminares em interpretação que no meu sentido não está em consonância nem com a Constituição Federal e nem com o Código de Processo Penal esse caso vai gerar uma enxurrada de outros recursos de outros HCs de situações semelhantes na decisão o ministro diz diante do nervosismo aparente em seu semblante e em seus olhos segundo consta do inicial do boletim de ocorrência e declarações dos policiais justa causa insuficiente para justificar a necessidade da busca pessoal na minha opinião é um desserviço para a segurança pública o indivíduo que cruza com uma viatura da rota joga a moto na calçada tenta se evadir quebra o seu celular é apreendido com ele dois quilos de cocaína celular e anotações do tráfico e do PCC não considerar o indivíduo desse em situação de flagrante eu acho que é mandar um recado muito perigoso para a sociedade de que o crime compense olha o Gakia é o cara mais procurado pelo PCC para ser morto cabeça premium acho que 100 mil dólares ou mais e o que ele fala é correto e de uma coerência enorme com todo o respeito também ao senhor ministro senhor ministro se de repente a abordagem não foi o suficiente porque ele estava nervoso mas quanto foi encontrado de droga com ele quase 3 quilos de cocaína como é que pode relaxar um flagrante porque a rota abordou um sujeito que estava nervoso é claro que ele estava nervoso ele estava com 3 quilos de cocaína ele tem um passado dentro do PCC que é um passado de crimes evidente que ele estava nervoso e tentou fugir não considerar isso um flagrante como diz o Gakia é um recado muito ruim de que o PCC está tendo decisões ao seu favor soltura do André do Ré devolução dos bens do André do Ré helicóptero casa e tudo mais que de repente prova aquilo que a gente fala que as decisões não só as leis hein porque a lei que prende é a lei que solta o Marco Aurélio soltou o André do Ré falou que foi a lei mas a mesma lei que ele falou que soltou é a lei que está sendo usada para tentar prender o André do Ré que não acham mais se de repente essas decisões favoráveis ao PCC continuarem favoráveis ao PCC nós estamos perdidos a sociedade está deteriorada se você fala um negócio desse por exemplo nos Estados Unidos que combate o crime organizado de uma maneira firme da lei o cara começa a rir com todo o respeito ao seu ministro ah porque ele estava nervoso não podia ser preso ele estava nervoso porque ele é um criminoso importantíssimo da cadeira de comando no PCC e ele é um criminoso que estava com 3 quilos de droga ou 2 quilos de droga e estava fugindo da polícia é claro que ele estava nervoso mas não não ser suficiente isso para um flagrante eu não sei mais o que é o que é necessário para prender um cara então como foi a decisão também em relação ao André do Ré ah não devia ter pego helicóptero não devia ter pego barca não devia ter pego a casa do André do Ré porque esse não era o objetivo e tem que devolver tudo para o André do Ré que absurdo quanto pior o criminoso é mais benesses da nossa justiça tem e aí não é questão de lei é interpretação de um ministro importante ministro de um importante de uma importante casa da justiça e aqui não é o caso do Marco Aurélio não estou falando do Batatinha desse senhor ministro que achou que porque ele estava nervoso foi excessiva a prisão dele que não era o suficiente para prendê-lo isso é um tapa na cara da sociedade com todo respeito a casa é o senhor ministro saídinha temporária mais de 100 presos condenados em casos polêmicos vão sair da cadeia abre as portas solta uma cola solta todo mundo Sandra Redivo põe na tela nomes conhecidos da mídia nacional que estavam silenciados nos noticiários devem voltar a ser assunto em breve todos na área criminal isso porque estamos na época da famosa saídinha o benefício da saída temporária que os presos em regime semiaberto tem direito só na ala de progressão da penitenciária 2 de Tremembé no interior de São Paulo 112 detentos devem voltar às ruas a maioria deles envolvida em casos de grande repercussão nacional entre os presos que podem receber o benefício estão Misael Bispo condenado em 2013 a 22 anos de prisão por matar a ex-namorada e advogada Mércia Nakashima de 28 anos ela foi encontrada afogada dentro do próprio carro em uma represa também está na lista Alexandre Nardone que cumpre pena por jogar a própria filha de 5 anos do sexto andar de um prédio ele foi condenado em 2010 a 30 anos de prisão Lindenberg Alves condenado em 2013 a 39 anos de prisão também deve receber o benefício ele manteve em cárcere privado e depois matou com um tiro a ex-namorada Eloá Pimentel a negociação entre a polícia e Lindenberg na época durou mais de 100 horas e terminou em tragédia Cristian Cravinhos condenado em 2006 a 38 anos de prisão também deve ser beneficiado ele participou da morte do casal Cristofen pais de Suzane Von Cristofen a penitenciária onde os condenados estão é famosa por receber presos de casos com grande comoção social a ala de progressão tem capacidade para 188 detentos mas no momento abriga 123 pessoas 112 devem receber a saidinha temporária se continuar desse jeito é um leve recado de que não tem mais jeito a segurança pública a polícia prende pessoas terríveis ligadas ao crime e de repente são soltas e não muda nada lembra do Capuava que foi pego com meia tonelada de drogas e era um dos principais é um dos principais traficantes de drogas do país cinco anos depois quando capturaram o Capuava ele estava com a mesma quantidade de drogas quer dizer continuou com benesses do Estado traficando drogas e corrompendo o sistema então com essas decisões a cada dia que passa você soltar um pai que joga a filha de cima do prédio soltar o Cravinhos que a Suzane Richthofen matou junto com o irmão dele a mãe e o pai dela dormindo soltar esse tipo de gente é dar um um claro sinal de que não tem mais jeito de que nós estamos ao Deus dará e que o cidadão que é vítima vai continuar sendo vítima quatro ou cinco vezes e que bandido não paga pelo crime que cometeu da altura do crime que ele cometeu que é um princípio básico do direito você cometeu um crime você vai responder pelo crime a altura e o que acontece no Brasil não é isso só soltam criminosos só atiram em polícia matam polícia se a polícia se a polícia não tem como se resguardar através da 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 lei se promotor queria o gaquia tem que andar com 50 seguranças para não ser morto que dirá da sociedade em si quer dizer cada vez mais como disse o gaquia parece que o crime compensa desse jeito parece mesmo que o crime compensa é um absurdo isso é simplesmente inaceitável olha a polícia oferece recompensa por informações sobre aquele Bruno Rodrigues aquele amigo do ator Jeff Machado que foi morto por ele segundo a polícia enforcado segundo o depoimento do garoto de programa que estava com eles e esse cara sumiu desapareceu e aí de repente a polícia do Rio está oferecendo uma recompensa para a captura desse sujeito que tem passaporte europeu e que pode estar pela Europa num momento como esse mas tem recompensa pela captura desse cara de quality põe na tela o boi uma recompensa de mil reais é o que o diz que denúncia oferece em troca de informações que levem ao paradeiro de Bruno Rodrigues o principal suspeito de matar o ator Jeff Machado qualquer informação sobre o esconderijo do foragido pode ser denunciada por meio do telefone 2253 1177 a denúncia é anônima os policiais procuram por ele há mais de 10 dias da Tena as equipes da delegacia de descoberta de paradeiros seguem nas ruas em busca de Bruno os investigadores acreditam que ele esteja mudando de esconderijo para despistar os policiais desde quando começou a ser considerado o principal suspeito do crime o paradeiro de Bruno Rodrigues é desconhecido as últimas imagens dele são do dia 27 de maio quatro dias antes de ser expedido o mandado de prisão contra ele na ocasião Bruno estava em um apartamento alugado por um amigo em Campo Grande na zona oeste do Rio mesmo bairro onde o corpo de Jeff foi enterrado pelos suspeitos do crime a defesa de Bruno Rodrigues chegou a entrar com um pedido de habeas corpus mas a justiça negou agora os advogados dele afirmam que aguardam a evolução do habeas corpus antes de entrar com um novo pedido isso porque a defesa acredita que o aprofundamento na discussão ainda possa anular o pedido de prisão segundo o novo depoimento do outro suspeito do crime Geander Vinícius da Silva Braga Bruno teria dopado e estrangulado o ator Jeff Machado com um fio de telefone Geander foi preso no início de junho o crime aconteceu no dia 23 de janeiro o ator foi assassinado na própria casa o corpo dele que só foi encontrado em maio foi enterrado em um baú em um buraco concretado de dois metros de profundidade em um imóvel em Campo Grande para qual o ator teria pago cerca de 20 mil reais e ainda os lucros que teria com a venda da casa e do carro da vítima para a polícia não há dúvidas de que o crime foi premeditado por Bruno Rodrigues esse é o mais novo registro de Bruno Rodrigues procurado pelo homicídio e ocultação do cadáver do ator Jeff Machado os agentes localizaram um dos esconderijos usados por ele em Campo Grande na zona oeste do Rio a Band teve acesso às imagens de câmeras de segurança do dia 27 do mês passado que mostram Bruno saindo do local de mochila e boné ele carrega ainda o cão da raça Yorkshire o amigo que alugou o apartamento relatou à polícia que o imóvel estava mobiliado mas que tirou tudo do local e levou para a casa da mãe com o pretexto de que iria viajar a polícia ainda contou que Bruno ficou no apartamento até dia 31 um dia antes do mandado de prisão temporária contra ele ser decretado pela justiça da Atena a polícia civil acredita que Bruno tenha diversos esconderijos e estaria mudando constantemente de endereço para despistar os investigadores já Geander Vinícius o garoto de programa que também é apontado pela polícia como responsável pela morte de Jeff teve a prisão temporária mantida pela justiça Geander foi preso na última sexta-feira e o novo depoimento prestado em sede policial pode ajudar a polícia a entender o nível de premeditação do crime em seu segundo relato aos investigadores Geander contou que Bruno foi o responsável por dopar e estrangular a vítima com um fio de telefone bom, esse é um canalha da pior espécie tudo indica que por depoimento do menino que estava com eles foi esse cara mesmo que negou ele falou não, eu não estava lá quando ele foi morto quando eu cheguei ele já estava morto o menino disse não ele enforcou o chefe que era amigo dele durante anos esse cara foi produtor da Rede Record de televisão não foi o Gafo? foi, foi sim produtor da Rede Record de televisão claro que a Rede Record de televisão não tem nada a ver com o crime nem com o bandido que trabalhou lá claro que a Record não tem nada a ver com isso mas esse cara como ele é produtor ele tem muitas ligações por isso ele está fugido e a polícia oferece uma recompensa por ele não é isso, Garrafo? exatamente agora estão procurando eu quero deixar bem claro que não é o fato de ele ter trabalhado na Record que ele é assassino nada disso mas é que ele tem vários contatos e pode estar usando esses contatos para se esconder não é, Garrafo? pode ser pode ser mesmo ele está usando da rede de proteção que ele possa ter ali inclusive a polícia está usando helicópteros para tentar localizá-lo não, Garrafo? está também três helicópteros para tentar localizá-lo de toda forma possível é, mas não tem nada a ver uma coisa com outra tomara que esse canalha seja preso e colocado no fundo da grade no fundo da cadeia e pronto, acabou é isso que tem que acontecer não pode haver outra forma um cara que de repente conviveu com uma pessoa durante tanto tempo participar de um assassinato e ter a cara de pau terrível cara de pau além de ser assassino de negar um assassinato desse e matar o rapaz da forma que ele matou sendo ele o culpado pelo crime tomara que achem esse sujeito o mais rapidamente possível planos de saúde ficam quase 10% mais caros a Carla Rabiu é quem fez a reportagem e eu fiz uma entrevista também com a com uma especialista no caso que é a doutora Rosana tem a matéria com a doutora Rosana que eu fiz aí tem se tem a matéria põe a matéria da doutora Rosana que acha que está cada vez mais difícil mesmo e que a situação é só no nosso só no nosso esses planos de saúde são ligados a grandes conglomerados financeiros e que tem uma banca de advogados que você não ganha deles nunca que tem uma agência reguladora que não regula nada entendeu vamos ver então cadê a reportagem que eu fiz com a doutora tá aí então põe aí a reportagem e depois põe a Carla Rabiu põe na tela o boi aumento do plano de saúde quase 10% é pouco seria pouco se custasse pouco mas é muito porque custa muito de novo estamos aqui né todo ano a essa época estamos aqui enfrentando esse assunto que hoje dia 20 ainda não é um tormento porque os consumidores ainda não receberam os boletos com aumento então daqui a alguns dias os telefones não vão parar porque as pessoas não conseguem entender primeiro o impacto dos 10% segundo que vai ser 20% né nos próximos dois meses porque estão cobrando retroativamente os meses de abril e maio então o caos vai acontecer daqui a pouco é infernal eu diria que nessas lutas nesses anos junto com o poder das operadoras que obviamente é enorme eles contratam os melhores escritórios de advocacia do país para defendê-los nós temos o peso dos hospitais da indústria farmacêutica dos laboratórios dos médicos que claro defendem também o preço deles então nesta guerra como sempre sai perdendo quem? o consumidor e mais o consumidor idoso e mais o consumidor idoso que está em tratamento que esse não vai conseguir nem mudar de plano então realmente o desespero vai chegar daqui a alguns dias o plano de saúde tem dó em aumentar o preço? a senhora percebe isso? tem dó do contribuinte? acredito que não porque é business mas a gente percebe essa uma misericórdia com os advogados que trabalham para eles inclusive porque advogado também é ser humano e também se condói e se coloca na posição desse consumidor que está brigando na justiça porque provavelmente uma avó desse advogado uma mãe desse advogado um dia vão enfrentar um problema também com o seu plano de saúde se o plano de saúde não tem dó você vai cair na mão de quem? a senhora falou o hospital aí você tem que fazer uma cirurgia de emergência cara meus amigos e minhas amigas o hospital também não vai ter dó de você não no hospital o hospital dá um documento o laboratório está dando também de que se a operadora não pagar você é responsável acabou eu já vi casos de cuidadores que levaram o seu cliente para o hospital porque ele teve ali no momento uma parada cardíaca o cuidador teve que assinar e foi processado pelo hospital sem dó então é isso ninguém tem dó nós temos percebido também uma movimentação estranha por isso que o consumidor tem que ficar muito atento nós temos percebido por exemplo que num determinado mês do ano uma operadora não mandou boleto para um monte de idosos que curioso né e cancelaram o plano de todos esses idosos porque o idoso não recebeu o boleto não percebeu que não pagou e veio o cancelamento então consumidor fique atento naquilo que é a sua obrigação pagamento mensal não recebeu o boleto não caiu na conta não perca tempo checa todo mês porque depois senão você vai ter que entrar com uma ação judicial é trabalho é gasto etc e esses casos de aumentos que não sejam só uma vez por ano e que não sejam de faixa etária não deixe passar vá discutir e para isso a ANS tem ajudado muito então faça a sua parte de checar fiscalizar e ver se o pagamento está sendo feito essas grandes operadoras estão fazendo tudo não é para ganhar clientes é para perder clientes e tornar um negócio rentável durante quanto tempo as empresas vão conseguir pagar plano de saúde essa é uma questão que eu faço a senhora pouco tempo eu também penso como você é difícil para o empregado mas também está muito difícil para o empresário então a coisa está ficando muito feia Lícia é de Terezina no Piauí e assim que se mudou para São Paulo teve que alterar o plano de saúde para a abrangência nacional a mudança custou cerca de 200 reais a mais no orçamento doméstico que agora vai ter uma nova despesa já que a agência nacional de saúde suplementar anunciou um aumento de quase 10% nos convênios médicos eu preferi manter um plano que eu já conhecia da minha cidade só alterei para o nacional mas assim já foi aquele baque inicial com esse aumento mais 200 reais já pesa já pesa mas é um esforço que a gente faz e assim a cada dia que passa o plano de saúde infelizmente ele se torna um luxo porque é um valor que muitas vezes entre comer por exemplo e ter um plano de saúde infelizmente você vai cortar o plano para mim por exemplo um aumento de 40 50 reais já faz muita diferença Lícia tem o plano de coparticipação o que significa que toda vez que usa o convênio uma taxa de serviço é cobrada cada mês vem um preço diferente e a jornalista não estava preparada para pagar ainda mais vamos dizer que se eu pago geralmente 388 quando eu utilizo esse valor passa de 400 reais então é em torno de 440 450 dependendo dos exames e dos médicos que eu frequentei que eu fui o aumento pegou muita gente de surpresa sem dúvida nenhuma vai impactar muito no meu orçamento porque o plano de saúde me envolve e envolve da minha mãe também abusivo abusivo do governo isso aí não existe eu acho e quase 10% quase 10% e a inflação foi quanto os idosos que já pagam caro são os que mais sofrem ainda mais os aposentados com salário mínimo vai ficar mais caro não poderia ficar deveria os governantes deveriam ver isso o aumento pode ser aplicado pelas operadoras no mês de contratação do serviço a ANS também autorizou a cobrança retroativa a partir da data de aprovação do reajuste o que pode deixar as próximas parcelas ainda mais altas eu e minha esposa e 10% já pesa bem então eu trabalho em média 15 horas para poder pagar o convênio médio pagar o convênio que não está fácil quem pensa em mudar de operadora na tentativa de encontrar um plano mais em conta precisa ter cuidado com as carências e até mesmo a suspensão de serviços o ideal segundo especialistas é fazer um programa de migração para garantir a continuidade dos tratamentos de saúde com os mesmos profissionais e nas mesmas unidades já utilizadas pelos beneficiários uma coisa assim que é uma reclamação é a falta de informação eu por exemplo sobre pela imprensa então a gente não recebe imediatamente um comunicado do plano qualquer despesa afeta o bolso hoje do brasileiro então você precisa se preparar para isso olha isso é um roubo que estão fazendo 10% o que tem 10% de aumento salário tem salário mínimo quanto foi o aumento aumento aí de 18 reais e 10% de aumento em plano de saúde e essa agência reguladora aí é tudo cara que vem de plano de saúde de grandes conglomerados de saúde que não regulam nada com isso o brasileiro está ferrado não pode mais pagar plano familiar não pode mais pagar plano individual está ferrado trabalha pelo plano de saúde e de repente o plano de saúde de empresa pode ser cancelado a qualquer momento quanto a gente está morrendo por falta de plano de saúde aí e mudando de pato para ganso eu queria dar um recado a gente que fica me passando recadinho aqui no telefone do whatsapp dizendo que olha meu irmão eu adoro você fantástico e tal e dando sugestões e depois vibra com a crise de pessoas sendo mandadas embora colocadas na rua quem vibra com a desgraça dos outros é mau caráter da pior espécie então para esse mau caráter que sabe quem eu estou falando me manda mais recadinho mandando abraço de amizade ou coisa parecida que você que se alimenta da desgraça dos outros que perdem emprego são pais de família você não vale absolutamente nada você é um mau caráter desgraçado manda outro recado para mim aqui manda outro recado para mim aqui que eu vou contar a história todinha seu mau caráter encontrado o corpo do empresário mineiro que estava desaparecido o sócio da vítima e o segundo suspeito estão presos Eduardo Carvalho é quem fez a reportagem na tela do Brasil gente me ajuda aí por gentileza o boi depois de uma semana de buscas o corpo de Samuel Hebert de Melo foi encontrado enrolado em uma lona preta o empresário mineiro foi localizado no terreno dessa casa abandonada no interior do litoral gaúcho uma denúncia anônima levou as equipes para esse local um cachorro do corpo de bombeiros encontrou os óculos de Samuel a polícia acredita que ele tenha sido executado nesse mesmo ponto com nove tiros Datena duas pessoas já estão presas preventivamente por participação no crime uma delas é o sócio gaúcho de Samuel Diego Gabriel da Silva o empresário mineiro negociou 44 veículos com ele nem todos foram pagos a dívida de Diego chegava a 5 milhões de reais a investigação aponta que ele aplicou um golpe e matou a vítima a confirmação da investigação de rua da polícia civil que encontrou a compra de uma lona de cintas lacres e duas pás pelo sócio e isso foi fundamental para ter certeza do que tinha acontecido era questão de tempo realizamos junto ao IGP a perícia para detecção de sangue e no momento o luminol realmente reagiu em dois dos veículos aí nós decidimos que o sócio seria provavelmente o autor desse homicídio e decidimos representar pela prisão temporária dele Samuel veio de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul no dia 1º de junho para levar de volta 11 veículos negociados no dia seguinte ele aparece caminhando nesse posto de gasolina de Novo Hamburgo no último contato com a família o empresário parece saber que algo não estava certo com a negociação aqui você acredita que os carros não estão aqui acabei de chegar aqui tem só alguns carros aqui só ai meu Deus do céu sabia que tinha alguma coisa por volta das 4 horas da tarde o celular da vítima parou de funcionar é a partir desse momento que ele teria sido rendido e levado até o local do crime não houve cativeiro não houve sequestro não houve pedido de resgate nada disso rendeu executou ele com 9 tiros nas costas e tentou cavar não conseguiu e deixou o corpo naquele local a segunda pessoa presa teria atuado junto com o sócio de Samuel no crime mas a participação dele é investigada em sigilo a polícia agora foca em localizar os veículos e devolver o patrimônio à família o inquérito deve ser finalizado nas próximas semanas de que todo tipo de situação grave como essa que ocorrer vai haver uma resposta rápida e firme do estado esse é o nosso compromisso e nós não vamos admitir que esse tipo de coisa ocorra no Rio Grande do Sul e fique impune não pode acontecer em lugar nenhum não é doutor lugar nenhum lugar nenhum o próprio sócio suspeito de matar o cara quer dizer às vezes é gente da própria família às vezes é gente da própria empresa eu não sei onde é que vai parar a humanidade um mal caratismo os crimes terríveis que acontecem você não vê o cara que trabalhou como produtor aí matar o Jeff Machado que absurdo são coisas realmente lamentáveis o Lucas Martins está no meio da água lá pelo que eu estou vendo o que é isso não tem nada a ver o que é isso a aparição vamos ao Lucas Martins que está no meio da água entre Barra do Saí Baleia Juqueí onde aconteceu aquela tragédia aí no litoral de São Paulo há pouco tempo atrás pois não Lucas fique à vontade abre para ele Datena para sair da casa do seu João e com detalhe viu Datena olha só quando eu me aproximei do seu João ele não percebeu a câmera então quando eu perguntei para ele qual o seu nome ele disse Antônio mas ele falou porque ficou desconfiado ele não percebeu que a gente era a equipe do Brasil Urgente depois que ele reconheceu que entendeu aí ele já tinha dado o nome de Antônio a gente chamando ele de Antônio mas ele falou que aprendeu aqui no Brasil Urgente a ser desconfiado sempre então falou não vou dar meu nome verdadeiro não ele falou Antônio mas na realidade é o João Bosco Datena ele que nos recebeu em casa apaixonado pelo Brasil Urgente mora ali na frente a gente veio por dentro da água João Antônio é gente boa chegou aqui na altura João Antônio é gente boa tem um detalhe viu Lucas eu também aprendi no Brasil Urgente fazendo programa de polícia a ser desconfiado e não acreditar em muita gente pois não Lucas é isso é isso ele me lembra muito meu avô meu avô morreu aos 92 anos uma figuraça muito parecida e para sair da casa dele a gente saiu com água no umbigo e eu falava para ele ele falou toma cuidado eu falei hoje a gente está aqui fazendo uma reportagem é um dia que a gente vai entrar na água para chegar na casa do senhor ele faz isso há 20 anos Datena que coisa a Giovana está lá ainda estou preocupado com a Giovana na beira do mar o Barre Sá que é enorme com detalhe a praia sumiu Giovana de Boer isso é maré cheia a praia sumiu Datena é maré cheia a praia sumiu porque está muito escuro e o mar muito revolto não tem mais areia o Edson Joana com a ajuda do Paulo César Datena mostram para você que sobrou o que? um cadinho aqui de faixa de areia e o resto está tomado pelo mar é tem o mar aqui olha lá como estava revolto agora à tarde o mar continua do mesmo jeito bravo para caramba e não tem como escoar a água que cai ali nos municípios de Juqueí Barra do Saí Praia Preta Baleia não tem como a água a água corre para o mar se o mar empurra a água de volta é por isso que as pessoas estão indo de barco para casa e o Lucas fez isso muito bem mostrou isso muito bem e a Giovana fez um trabalho também excepcional quanto a queda de barreiras hein Felipe Garrafa tem informação aí ou não? seria legal falar com o Maxwell da Defesa Civil vamos ligar inclusive para o Tenente Maxwell da Atena tem informação ainda de interdições parciais agora na rodovia Rio Santos e o detalhe principal também para suspensas as aulas em algumas regiões de São Sebastião no período da tarde mas amanhã não há essa previsão de suspensão de aulas portanto amanhã a vida é normal para a molecada da Atena olha caseiro desaparecido família desesperada tenta encontrar Zacarias Zacarias sumiu e não tem notícia dele quem fez a reportagem a Sandra Redivo o nome do homem é João não é Antônio ele falou que tem o nome é rádio gente boa deve estar assistindo a gente eu fiquei de mandar uma TV para ele e o prefeito vai ver se arruma a casinha dele lá botando a casa mais para cima que é o que ele quer subir o barraco dele será que ele quer subir o barraco ou ele quer ele quer uma casa nova o Lucas é isso? ele está querendo uma casa nova? hein Lucas? está me ouvindo aí Lucas? exatamente exatamente da Atena ele diz que precisaria levantar a casa dele aterrar a casa dele construir uma outra casa mas no mesmo lugar no mesmo terreno não sei se é possível justamente porque aqui é uma área de alagamento o prefeito que vai falar com ele pessoalmente porque não tem na realidade ele não tem telefone vamos ver se ajuda o homem eu vou comprar uma televisão vou mandar para ele uma televisão maior que ele assiste o Brasil gente todo dia seu João e não seu Antônio ele diz que estava desconfiado não estava acreditando que era gente até ele chegar lá eu vou comprar mas não vou comprar pela Amazon não eu comprei o óculos pela Amazon e a a a a empresa lá que trabalha para a Amazon não me entregou o óculos até agora e até agora também não me devolveram o dinheiro então pela Amazon eu não vou comprar uma grande empresa de repente fiquei decepcionado comprei o óculos não chegou o óculos nem dinheiro nem nada e nem satisfação isso é o fim do mundo vamos ver a reportagem da Sandra Redivo do caseiro desaparecido que nem meu óculos põe na tela o boi um mistério que parece roteiro de filme mas é vida real onde está Zacarias Lima Santos de 63 anos marido pai de família caseiro de um sítio e desaparecido há quase duas semanas ninguém sabe a resposta a esposa está desesperada e percebeu que algo estava errado quando ele não voltou para casa como de costume nunca aconteceu 20 anos que ele trabalha aqui dentro nunca aconteceu isso ele nunca deixou de ir em casa nunca ele deixou de ir em casa ele sempre ia Zacarias trabalha nesta chácara as margens da represa de Guarapiranga zona sul de São Paulo há 20 anos ele vai para casa quase todos os dias e volta para cá onde passa as noites mas foi visto pela última vez no dia 1º de junho eu só conversei com o pessoal lá da portaria no dia que a gente vinha para cá eles falaram que disse que não tinha visto Zacarias já tinha tempo que tinha visto ele a família procurou os proprietários da chácara mas eles disseram que não sabiam de nada foi então que a esposa registrou um boletim de ocorrência e todos começaram as buscas por Zacarias mas eles não tiveram acesso à chácara foram proibidos de entrar a única coisa que conseguiram foi este vídeo onde Zacarias aparece próximo à piscina até nos portões do sítio ficam sempre fechados e o muro é muito alto só que a família queria entrar descobrir o que aconteceu então eles pediram ajuda para um vizinho e eles conseguiram ter acesso à beira da represa pela casa do vizinho quando chegaram lá que acabaram encontrando os vestígios do homem desaparecido a esposa e o vizinho encontraram um saco jogado num buraco e dentro as botas de Zacarias eu comecei a chorar fiquei desesperada e a minha nora calma sóguinha calma sóguinha senta aqui ela me assentou me deu um pouco de água eu tomei aí foi quando o espulhão chegou ele calma senhora vai ser tudo resolvido aí foram pra lá aí eles colocaram o luva na mão quando eles abriram tinha realmente estava a bota dele lá estava caco de vidro e tinha sangue estava sangue lá a família entrou em desespero e procurou a polícia novamente desta vez com provas concretas de que algo pode ter acontecido mas até agora nada pra falar a verdade eu não penso nada de bom sabe vivem muitos pensamentos pesados na minha mente eu não consigo dormir sabe nada a gente só quer uma resposta a gente quer encontrar meu esposo eu convido sem vida né porque é muito triste é muito doloroso isso ele é pai de família ele tem a família dele então a gente estamos na luta procurando por ele duas semanas e cadê Zacarias é a pergunta que uma família inteira quer responder mas não consegue esposa oito filhos genros noras todos à procura do caseiro de 63 anos que desapareceu enquanto trabalhava ele sumiu desta chácara as margens da represa de Guarapiranga zona sul de São Paulo há duas semanas e ninguém faz ideia do que possa ter acontecido desesperados e sem pistas os filhos iniciaram buscas pela mata as margens da represa e o que encontraram foi preocupante achamos uma roupa do pai aqui tem uma luva com sangue e uma touca também tem a touca aqui começamos a revirar aquele monte de mato seco e aí tiramos a parte do mato seco de cima e depois veio o mato verde que aí ficou mais estranho quando eu tirei o mato verde veio a touca do seu pai do meu pai que é uma touca de lã preta e conforme eu comecei a ficar desesperado falei meu deve ter mais alguma coisa o pai achou uma tola de madeira grande peguei a madeira comecei a cavar com mais força e aí achamos a calça a calça do seu pai a calça do meu pai você reconheceu a touca e a calça e na calça tinha uma luva descartável suja de sangue Zacarias Lima Santos tem 63 anos e a 20 trabalha nesta chácara para a mesma família foi a esposa que sentiu que algo estava errado até na segunda a família a rotina do caseiro é praticamente a mesma há pelo menos 20 anos quase todos os dias ele ia para casa ficava um tempo com a família mas à noite ele voltava para o sítio era aqui onde ele morava era aqui que ele considerava a residência dele durante sete dias os familiares ficaram sem saber o que aconteceu porque o caseiro simplesmente não voltou para casa e como ele não tem telefone celular ninguém conseguia contato claro que os familiares foram atrás dos donos do sítio mas eles disseram que não sabiam do paradeiro de Zacarias Deus queira que a gente encontre ele com vida que é o que a gente deseja mas por tudo que a gente achou eu não sei se a gente encontra ele mais com vida a família quer ajuda para encontrar Zacarias precisa que a polícia ou bombeiros sigam as pistas calça gorro botas sangue tudo pela mata as margens Deus desapareceu o homem você vê que ninguém da família tem esperança mais bom chuva forte lá em em Barra do Saí Juqueí Vila do Saí Baleia cadê a imagem não tem imagem ao vivo de lá tem imagem ao vivo de lá tem imagem do mar lá sei lá se dá para ver o mar ao vivo lá agora essa hora da noite as equipes não estão com imagem ao vivo de lá o Lucas Martins no meio da água o Giovanna pede para o cinegrafista botar o trecho de praia que dê para ver a praia porque senão está onde esteja mais iluminado o Lucas do meio da água comandante Baxwell por gentileza comandante como é que está a situação lá na região Tatiana boa noite a você boa noite a todos que nos acompanham como podemos ver na imagem ainda chovendo ainda a chuva persiste para termos uma ideia aí nas últimas doze horas da Atena nós tivemos 176 milímetros de acumulado de chuva nas últimas 24 horas 197 milímetros tem um fenômeno natural acontecendo ali na região uma baixa pressão está segurando ali a formação de chuva na região de São Sebastião o que tem gerado esse grande acumulado de chuva a Defesa Civil do Estado já está com uma equipe já próxima aí do município para prestar um apoio local a cidade mas o dia inteiro nós estamos em contato com a Defesa Civil Municipal eles estão vistoriando todas as áreas de risco aí da cidade dois abrigos já foram montados de forma provisória de forma preventiva perdão não de forma provisória mas preventiva um em Juqueí outro em Boiçocanga para que se for necessário remover essas famílias das áreas de risco já possa ser removida encaminhada para esse abrigo se houver necessidade de montar outros abrigos com certeza será feito de forma imediata e aí a Rio Santos teve alguns pontos de deslizamento para ser mais exato quatro pontos dois deles liberados totalmente e dois persistem ainda no sistema pareciga interrompe momentaneamente uma faixa liberada depois a outra faixa trafega normalmente mas nós estamos monitorando agora realmente a chuva persiste a previsão é que nós tenhamos mais chuva durante a noite Áreas detectadas passíveis de queda de barreira ou não? Olha o risco é real em toda a extensão da Rio Santos por isso que a gente segue monitorando o IPA também o Instituto de Pesquisas Ambientais também enviando equipe para apoiar o município nessas vistorias nessas áreas de risco e o Departamento de Estradas e Rodagem com toda a equipe aí no trecho da Rio Santos primeiro já fazendo a desobstrução dos pontos de interdição e também monitorando em todo momento então se houver necessidade de interromper a circulação das pessoas para colocá-las em segurança nós vamos fazer o objetivo é realmente evitar acidentes preservar a vida das pessoas na região eu já falei com o prefeito e com o senhor também pessoas que voltaram para suas casas depois daquela tragédia casas que não foram destruídas há risco para essas pessoas também por enquanto ou não? Vale a pena a gente segue monitorando a gente não pode descartar o risco de deslizamento porque ele existe o próprio Sema B emitiu um alerta para deslizamento de massa aí na região de São Sebastião por isso que a gente está atento a essa cidade por isso que toda a equipe da Defesa Civil está na rua está monitorando o abrigo já montado porque o risco existe e o objetivo é colocar essas pessoas em segurança então se houver realmente a necessidade inclusive de removê-las preventivamente e será feito um trabalho de convencimento junto aos moradores para que eles saiam preventivamente das suas moradias a gente até aproveita a sua audiência que é enorme eu tenho certeza que boa parte da população está sintonizada porque se você receber a visita de um agente da Defesa Civil na sua porta te convidando aí para o abrigo é porque ele sabe do que ele está fazendo e porque existe o risco real de um incidente aí no local então se nós percebemos a necessidade Datena não vamos hesitar não, vamos fazer porque nós não queremos um resultado trágico como aquele que nós tivemos em fevereiro Bom, o acumulado de chuva de ontem para hoje qual foi? Olha Datena de ontem para hoje a gente consiste com esses 197 milímetros nas últimas 24 horas Não é pouco não Não, é bastante chuva viu Datena muita chuva E a tendência é até sexta É, nós temos uma previsão que persiste até sexta-feira uma previsão de um alerta emitido até sexta-feira nós já tínhamos previsto uma chuva forte uma chuva intensa e contínua para todo o litoral só que de fato essa baixa pressão atmosférica ela está operando aí na está persistindo aí na região de São Sebastião está impedindo que a chuva se espalhe que a chuva siga ali para Ubatuba então a chuva está parada concentrada em cima da cidade de São Sebastião é um fenômeno natural você sempre fala disso aí no seu programa dessas questões climáticas das mudanças no clima e isso está acontecendo não só aqui no Brasil mas no mundo todo a gente precisa realmente conviver com isso e adotar medidas que coloquem a população em segurança é isso que a gente tem feito tem buscado sempre melhorar para deixar a nossa população sempre segura mas pedindo e reforçando que a população nos ajude também esteja atenta estamos entrando agora no período da noite é importante a população permanecer alerta e eu quero aproveitar aqui e reforçar os sinais a terra quando está deslizando você esteve lá em loco nós falamos hoje cedo você relatou aquilo que você presenciou experimentou na pele ali a situação naquele local então é importante a população estar atenta aos sinais rachadura na parede uma rachadura nova que surgiu no imóvel o morador olhou e viu um poste inclinando uma árvore inclinada que não estava daquele jeito a porta da casa está emperrando olha tudo isso é um sinal claro de que está tendo uma movimentação de solo e aí o que a gente faz nessa hora sai do local da Atena tem que abandonar não tem jeito é sair do local e procurar um desses dois abrigos da prefeitura ligar para o 199 temos que se colocar em segurança então quem está nos assistindo fique atento aí durante a madrugada se observar qualquer sinal desse aí na região na moradia saia do local imediatamente bom isso pode salvar vidas abraço grande comandante Maxwell um grande abraço da Atena conte conosco olha cuidado aí e receba os alertas da defesa civil quando você receber no celular dá no pé porque a coisa é complicada doutor Lincoln está aqui com a gente e a gente mostrou a matéria do Batatinha inclusive com a sua indignação cadê a cara do sujeito lá daquele criminoso que foi solto agora com todo o respeito também o senhor ministro de uma casa importante de justiça alegar que o fato do cara estar nervoso não é o suficiente para ele ser preso pela rota é negar a ficha criminosa desse Batatinha é negar que ele foi preso com mais de dois quilos de cocaína é negar que ele fugiu da polícia quer dizer que o fato dele estar nervoso não era o suficiente para prendê-lo e nem dar flagrante mas é o que é suficiente é a ficha criminosa do cara e o papel que ele exerce aí é dentro da máfia que mais cresce no mundo doutor Lincoln essa situação é de revoltar mas mais do que revoltar é chamar a atenção de novo soltaram André do Rap e agora estão procurando prender quer dizer que a lei que solta é a lei que prende devolveram os helicópteros devolveram casa de André do Rap quer dizer não dá para entender sinceramente como é que funciona esse tipo de decisão o senhor algum tempo atrás com toda a ética possível e procurando não ferir essa ética o senhor me disse que fica espantado com algumas decisões que alguns colegas seus tomam na área da justiça não doutor eu acho que ele não está me ouvindo viu garrafo não só acho como eu tenho certeza que ele não está me ouvindo solta a matéria do Batatinha enquanto vocês por gentileza colocam a escuta no Lincoln aí que parece que ele não está me ouvindo põe a matéria do Batatinha está no ponto que aqui tem tem outra reportagem então põe põe na tela Leonardo da Vinci Alves de Lima o primeiro nome chama a atenção pela comparação inevitável com um dos maiores artistas da história mas não confunda este da Vinci é um dos líderes mais importantes da facção criminosa PCC que acaba de ser beneficiado com o alvará de soltura do Superior Tribunal de Justiça conhecido como Batatinha estava no presídio de segurança máxima em Presidente Wenceslau há quatro anos da tena na decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça Sebastião Reis Jr ficou anulada a abordagem policial PMs da Rota resolveram abordar Batatinha segundo o boletim de ocorrência porque ele estava nervoso de acordo com o ministro não era motivo suficiente para uma abordagem pessoal os policiais encontraram mais de três quilos de cocaína com o traficante o Brasil Urgente ouviu o promotor que denunciou Batatinha Lincoln Gaquia parece não acreditar na decisão do STJ e reforça que Leonardo Da Vinci é um dos bandidos mais perigosos de São Paulo fomos surpreendidos com essa decisão unilateral de um dos ministros do STJ agora em junho é um alto integrante da cúpula do PCC envolvimento em compra de fuzis em tráfico de drogas em apreensão de grandes quantidades de cocaína agora sai pela porta da frente aqui da penitenciária 2 de Presidente Wenceslau em que pese o profundo respeito que tenho ao Superior Tribunal de Justiça e aos seus ministros entendo aí que está havendo uma interpretação equivocada por parte de algumas turmas o promotor do GAECO que combate o crime organizado lembra quando o ex-ministro do Supremo Marco Aurélio Mello soltou o André do Rap assim como aconteceu com o traficante Gaqui acredita que assim que Batatinha sair da cadeia irá fugir vai acontecer o mesmo destino do André do Rap e outros importantes acusados do PCC que foram soltos aí em medidas liminares em interpretação que no meu sentido não está em consonância nem com a Constituição Federal e nem com o Código de Processo Penal esse caso vai gerar uma enxurrada de outros recursos de outros HCs de situações semelhantes na decisão Pedro sobre isso agora o promotor está me ouvindo por telefone que eu acho muito melhor fazer por telefone ao vivo do que fazer com essa internet que de vez em quando falha então doutor Lincoln já várias vezes nós dissemos aqui de algumas decisões de pares seus o senhor sem ferir a ética diz que acha estranha determinada posição de alguns magistrados alguns ministros alguns promotores desembargadores que às vezes soltam pessoas que em outro país nem passaria pela cabeça de alguém soltar com todo o respeito às casas de justiça com todo o respeito aos senhores ministros aos senhores promotores que tomam essas decisões a gente falou outro dia aqui daquele Lincoln cachorrão lembra dele que matou o tal de Adalto que é amigo do Ceneval que continua vereador aqui em São Paulo com dois pedidos de prisão por lavar dinheiro para o PCC aquele Lincoln cachorrão foi solto com imagem dele matando um cara entendeu e algumas decisões que a gente acha no mínimo curiosas e a saída desse batatinha pelo que eu entendo eu não sabia que esse batatinha era tão perigoso assim mas mesmo que não fosse acho estranho alguém dizer né doutor Lincoln olha o fato dele estar nervoso não justifica a prisão em flagrante dele com todo o respeito ao ministro é muito estranho isso eu não entendo realmente não entendo decisão judicial cumpre-se mas nem tudo que é legal é justo doutor Lincoln Boa tarde boa noite agora nós teremos prazer falar contigo novamente realmente essa decisão unilateral do ministro da sexta turma do STJ causou realmente perplexidade em todos nós aqui com todo o respeito como você mesmo já mencionou a corte ao próprio STJ com todo o respeito aos ministros do STJ me parece que está vendo uma interpretação na minha opinião equivocada tanto do Código de Processo Penal quanto da nossa própria Constituição esse ativismo judicial por parte de alguns ministros de cortes superiores soltando alguns indivíduos perigosos como é o caso do Leonardo Vince Alves que é o Batata ou Batatinha um importante integrante do PCC condenado a mais de 10 anos até ela estava com mais de 2 kg de cocaína ele foi abordado pela Rota em 2019 e mostrou bastante nervosismo ele jogou a moto na calçada tentou se evadir jogou o celular no chão durante a abordagem e acabou confessando para os policiais que chefiava o tráfico em Paraisópolis e que tinha consigo mais de 2 kg de cocaína além de contabilidade do tráfico do PCC pois bem com todas essas evidências o ministro ouve por bem numa decisão unilateral anular todo o processo e soltar o Batatinha no dia 7 de junho ele saiu da penitenciária 2 de presidente Venceslau pela porta da frente direto para a rua assim como aconteceu com o André do Rep então isso nos causou realmente um desconforto muito grande é um indivíduo perigoso ele é um integrante que depois da morte do GG do Paca ele tinha uma função muito importante na rua era um dos líderes do PCC na rua até ser capturado pela rua e agora é colocado em liberdade por uma decisão apenas de um juiz de um ministro da Corte Superior que é o STJ curto e grosso para a gente terminar porque não tem mais muito o que falar primeiro que esse cara vai sumir que nem o André do Rep sumiu ele vai sumir até que ponto isso prejudica essas investigações todas em curso contra o crime organizado não só com pessoas do PCC mas combater o crime organizado de uma forma geral até que ponto isso representa um retrocesso e dá um recado ruim para a sociedade de que o crime está compensando sem sombra de dúvidas para nós aqui que diuturnamente sofremos na pele as agruras de combater essa facção veja a minha situação em termos de segurança pessoal 24 horas por dia cercado de policiais para me proteger e aí o indivíduo dessa periculosidade é colocado em liberdade depois de uma decisão que havia transitado em julgado então a condenação dele já havia transitado em julgado quer dizer já foi apreciado pelo tribunal de justiça e manteve a condenação não cabia mais recurso e aí misteriosamente né a defesa faz um entra com o HC com a mescópolis no STJ e o ministro me dá uma decisão dessa como eu disse com todo o respeito né a sua ao seu entendimento nós aqui entendemos de maneira diversa eu acho que não se trata na tela de mudança de legislação quem está mudando a interpretação da legislação quem aplica em favor são as cortes superiores em favor do crime organizado esse é o problema é o doutor Lincoln sempre foi referência para mim sempre vai ser referência para mim eu digo que ele é um sujeito de uma estranha coragem ele diz que não que ele tem medo para caramba porque ele é o cara mais ameaçado pelo PCC e foi curioso quando eu conheci o doutor Lincoln ele tinha dado uma matéria excepcional para a Folha de São Paulo uma matéria muito bem escrita não lembro quem era o repórter uma matéria maravilhosa e eu fui para Brasília entrevistar não sei quem acho que o Temer e encontrei com o doutor Lincoln com várias seguranças tem segurança até no banheiro com ele porque ele é o cara mais ameaçado pelo PCC eu fiz questão não faço isso mas eu fiz questão de ir até o o doutor Lincoln e dizer olha parabéns pelo seu trabalho o senhor que é a pessoa mais ameaçada pelo PCC é um prazer conhecer o senhor aí o doutor Lincoln falou assim para mim é o prazer é meu conhecer o segundo mais ameaçado eu vou contar uma coisa para você eu fiquei uns três dias sem dormir eu espero que tenha sido brincadeira mas doutor Lincoln vamos esperar para que essa coisa mude porque não pode de jeito nenhum o crime organizado a máfia que mais cresce no mundo que é o PCC segundo referências doutor Cristino de vocês mesmos do Gaeco de repente essas benesses na lei o que marcou o combate ao crime organizado na Itália custou a morte de juízes custou a morte do Falcone custou a morte de desembargadores promotores como aqui no Brasil aqui morreu o Machadinho assassinado provavelmente pelo GG do Mangue que depois foi morto pelo crime organizado acho que a doutora Patrícia no Rio de Janeiro enfim muitos juízes promotores juízas promotoras que fazem parte de forças tarefas no crime organizado acabam perdendo que muito a vontade de combater o crime organizado porque já são ameaçados né e de repente vem alguém que dá uma decisão dessa poxa vida mas o crime está vencendo a gente tomara que isso mude né doutor um dia há de mudar nem sei se a gente vai estar mais aqui mas um dia isso tem que mudar porque senão não vai dar certo combater o crime organizado com essas benesses com interpretação de lei de cortes que interpretam de uma forma a lei e a lei tem duas formas de você interpretar a que prende e a que solta não tem outra tem a que prende e a que solta se você interpretar que de repente o cara nervoso não podia ser preso em flagrante o lado da lei mais fácil de você soltar um criminoso de alta periculosidade se você interpretar você tem que devolver o helicóptero do André do Rap a casa e coisas que tais quando ele foi preso porque não fazia parte do processo de prisão e ali estava tudo caracterizado que o helicóptero não estava no nome do cara o helicóptero tinha sido comprado por laranja mas que era dele que a casa era dele aí então nós estamos perdidos doutor Lico tomara que um dia a coisa mude viu doutor é isso aí eu acredito eu acredito que deva mudar mas a gente conta também com o poder da imprensa com a sua voz para defender uma justiça que realmente chegue até o cidadão que não fique essa sensação de impunidade você pode ter certeza Adriano que essa decisão vai ser revista seja pelo próprio STJ quando a turma se reunir porque foi decisão de um ministro apenas ou seja pelo próprio STF através de recursos mas aí como diria o ditado popular a Inês é morta vai acontecer como aconteceu com o André do É e a gente não vai conseguir capturar mais esse criminoso então espero realmente que os ministros os juízes os promotores também os policiais mas que tenham mais uma 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 que tenham mais conexão com a realidade da trena com a realidade das ruas com a realidade do policial você imagina o policial fazer uma abordagem dessa hoje alguns policiais que estão sendo baleados na rua às vezes até por medo de cometer algum tipo de abuso durante a abordagem e vem uma decisão dessa e diz que um sujeito com mais de dois quilos de cocaína em flagrante em situação de flagrante não poderia ser abordado o sujeito que jogou a moto na calçada para tentar se evadir tacou o celular no chão você imagina se ele estivesse num carro com uma vítima sequestrada acabei de falar isso hoje na hora do aborto estava a vítima e matava o policial exatamente para o seu filho Joel e para o Pedro Campos uma entrevista que eu dei hoje fala é o mesmo exemplo o entendimento do nobre ministro se houvesse uma vítima sequestrada no porta-malas de um carro e a OTA fosse abordar porque pelo tirocínio do policial pelo nervosismo do criminoso ele desconfiou que alguma coisa estava errada ah não não é possível porque não pode fazer esse tipo de abordagem porque isso fere aí a dignidade do cidadão criminoso então você vai deixar ele levar embora a droga o armamento e a vítima de sequestro absurdo né eu acho que essa não é uma interpretação na minha opinião correta do código de processo penal e da própria constituição federal tô ali com uma boa noite ao senhor com Deus e saúde acima de tudo proteção divina e dos seus seguranças que o senhor precisa tchau muito obrigado um abraço fiquem com Deus boa noite olha são decisões que a gente não acredita depois daquela do rap eu jamais acreditei que fossem devolver os bens dele já soltou o cara agora dá de volta o helicóptero pra ele que foi comprado no nome de uma pessoa que não ganha o suficiente pra comprar um helicóptero de brinquedo quanto mais um helicóptero de verdade e de repente quando a gente vê a lei sendo usada a favor do crime e principalmente o crime organizado a gente pede que meio a vontade de achar que isso tem jeito é com a imagem do helicóptero do André do Rap nós vamos pro intervalo e voltamos já que tal deixar a sua casa mais ultra com tim ultra fibra aproveita agora essa oferta especial de 300 mega de ultra velocidade por apenas 92 e 70 por mês no débito automático perfeito pra trabalhar estudar sem travar curtir muito conteúdo online em uma experiência ultra divertida e você ainda fica ultra poderoso nos games com muita estabilidade ouviu né então não perde mais tempo venha pra tim ultra fibra e deixa sua casa ultra com velocidades de até um giga liga agora anota aí 0800 oitocentos oitocentos e oitenta quarenta e um quarenta e um ou acessa tim.com.br barra tim ultra fibra se preferir vá a uma loja tim tim imagine as possibilidades todo mundo comentando sobre o bandplay de graça programas filmes documentários a qualquer hora do dia bandplay é completo baixe o aplicativo e assista onde e quando quiser bandplay da play não tem preço eles estão prontos para superar limites para encarar cada curva nas pistas mais desafiadoras os melhores do mundo desejam a vitória e nem mesmo o medo será capaz de frear esse sonho o esporte mais empolgante do planeta o espetáculo do asfalto o capricho do capricho exclusivo para todo o Brasil Fórmula 1 no bandplay ao vivo baixe o aplicativo e assista onde quiser Denilson sabia que o jogo aberto está no bandplay né claro todo mundo está comentando eu já baixei o meu dá para assistir pelo celular pela tv pelo tablet ou computador quando e onde quiser e você sabe que é de graça é só baixar o aplicativo fazer o cadastro e pronto bora assistir a gente lá bandplay da play não tem preço você sabia que no bandplay dá para assistir ao faustão na band ao vivo pelo celular pelo tablet pelo computador onde você quiser e o melhor de tudo é de graça baixe o aplicativo agora bandplay dar play não tem preço a temporada do automobilismo está de volta eletrizante potência inovação e velocidade fórmula e acompanhe os brasileiros lucas de grace e sérgio sete câmara na disputa da principal categoria de carros elétricos do mundo fórmula e com jeito band de fazer você já conhece o novo portal da band não? seu zureiudo estamos de cara nova mas com conteúdo de qualidade de sempre acesse agora e confira toda a nossa programação da tv e rádios são notícias do Brasil e do mundo tem também bastidores dos programas notícias dos famosos e receitas deliciosas sem falar nas transmissões de jogos das corridas de fórmula 1 comentários exclusivos ufa é muita coisa acessa o site aí band.com.br tudo isso em um só lugar aquele que você já conhece band.com.br com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje legal mas o que eu preparo com isso ah já sei vou consultar no band receitas aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados e é onde a gente encontra as diferentes técnicas de sucesso dos nossos programas favoritos receita pronta adorei Carol e a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos ultra e masterchefs de onde? da Band é claro a Band é o canal das lutas o maior evento de MMA do Brasil está aqui é garra é vontade é força para vencer os melhores lutadores nacionais frente a frente no SFD senhoras e senhores do Brasil e também a elite do octógono mundial implacável duelos eletrizantes fim de luta UFC adrenalina emoção e muita trocação na Band humm que saudade de Tombero humm daquele doce rechado incrível até eu que sou novo aqui só de lembrar com água na boca eu acho que vocês estão aí com saudade das temporadas passadas do MasterChef mas agora já pensou em ter um carrão aí parado na sua garagem se eu te falar que além de um carrão você pode ganhar muito dinheiro no São Paulo da sorte quinta tem tudo isso por apenas dois reais no sorteio dessa quinta-feira só no quarto prêmio tem um lindo Onix e esse carrão é para mudar a sua vida além de muito dinheiro no terceiro segundo e primeiro prêmio exigir o da sorte tudo isso por apenas dois reais só dois reais e revendedor que dá prêmio ganha vale-brinde comerciante seja um revendedor da sorte adquirindo o seu São Paulo da sorte quinta você pode ajudar o Instituto Ronald McDonald compre até às oito horas da manhã de quinta-feira e o sorteio já era logo depois às doze e trinta São Paulo da sorte quinta custa pouco sonhar olha operação põe da cateia quadrilha do chefão do Pix vamos ver a reportagem do Bach Figueiredo põe na tela ou boi as viaturas da polícia civil deixaram a sede da quinta cerco leste ainda no escuro a investigação que começou há seis meses é para desarticular a quadrilha comandada por Hércules Reinandio Oliveira o criminoso que ficou conhecido como o rei do Pix da Atena nesse momento polícia civil nas ruas e avenidas da capital paulista operação contra a quadrilha do Pix doze mandados de prisão oito de busca e apreensão nas imagens do Sérgio Verili o Brasil gente vai acompanhando tudo de perto o trabalho da polícia civil do estado de São Paulo dos doze mandados de prisão dois eram para bandidos que já estavam na cadeia um deles Hércules o rei do Pix o criminoso de vinte e cinco anos foi levado com comparsa do CDP Belém até a delegacia segundo a polícia ele participou da invasão a residência de um casal na zona leste de São Paulo no início do ano e chefiou o roubo que desviou mais de cem mil reais das contas bancárias das vítimas o Hércules a participação dele envolve a localização de um dos veículos da vítima e a digital do Hércules foi encontrada nesse veículo então temos aí um elemento indiciário forte para substanciar a nossa investigação nas ruas desde cedo a polícia se espalhou para prender os integrantes da quadrilha chefiada por Hércules agora Datena a gente vai se aproximando do endereço aqui na Vila Penteado zona norte da capital viatura da polícia civil vai parando nesse momento o Brasil gente está na cola nas imagens do Sérgio Verili nossa equipe vai desembarcar junto com os policiais agora é um momento até de tensão porque os policiais não sabem o que eles podem encontrar pela frente policiais desembarcando agora e vão em busca dessa mulher ligada à quadrilha do PIX que age na capital paulista Brasil gente vai desembarcar agora também Datena nossa equipe se aproxima com cautela polícia civil pode abrir a porta por favor a mulher suspeita não apresenta resistência e os policiais dão início ao cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão é assim que se faz para começar pelo menos minimizar esses horríveis golpes de PIX bom na sequência vem aí os dois melhores apresentadores da televisão brasileira Adriana Araújo Eduardo Oineg com participação da Paloma Tote para o melhor jornal do Brasil Jornal da Band fiquem com Deus sorte e saúde Olá boa noite boa noite para você o Jornal da Band está no ar o maior escândalo financeiro da história do Brasil ganha mais um capítulo relatório revela detalhes da fraude bilionária na Americanas documento mostra que a diretoria anterior apresentava balanços fajutos e diz que o rombo passa de 45 bilhões do Brasil e diz que o rombo